Havendo número regimental conforme edital publicado em 2 de junho de 2021, declaro abertos os trabalhos da terceira audiência pública da Comissão de Saúde com o tema Prioridade na Vacinação em Pessoas com comorbidade ou outras questões no Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de registrar aqui a presença da deputada enfermeira Regiane, vice-presidente da comissão, do deputado Rubem Bontempo, que integra a nossa Comissão de Saúde, do doutor Flávio, representando o Conselho Regional de Medicina, doutor Arthur, do Conselho Nacional de Saúde, doutora Zaira, do Conselho Estadual de Saúde, doutora Isabel Fonseca, da Defensoria Pública, doutora Thaisa Guerreiro, da Defensoria Pública, doutora Gulnar Azevedo, da Abrasco, também da doutora Deise, do Conselho Estadual de Enfermagem e também do doutor Everaldo Teodoro, que é da Associação dos Doentes Renais do Estado do Rio de Janeiro. Também estão presentes as assessorias do deputado Valdeque Carneiro, Jair Bittencourt e Tia Ju. E conosco está também a Secretaria Estadual de Saúde. Eu vou, nesse momento, fazer uma brevíssima consideração e, em seguida, abrir para a deputada enfermeira Rejane, para o deputado Rubem Bontempo, para fazer também as suas brevíssimas considerações. Na verdade, essa audiência foi uma solicitação da presidência da Alerje, diante dos inúmeros projetos de lei e leis em andamento, que estabeleceram um critério de prioridade na vacinação da Covid-19. Então, eu queria aqui lembrar que já está em vigor a lei 9.203, que cuida dos profissionais da área da educação, uma lei até de minha autoria, a lei 9.237, que trata da assistência social, lembrando que hoje os assistentes sociais, por serem considerados profissionais da área da saúde, já estão inseridos no grupo prioritário, a lei 9.261, que trata dos guias de turismo, a lei 9.264, que trata dos cuidadores das pessoas com deficiência, e também a lei 9.288, que trata das pessoas com deficiência. Além disso, nós estamos em andamento na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que cria como grupo prioritário os comerciantes e comerciários que atuam no comércio em geral, também os trabalhadores portuários, e aí todos eles definidos como grupo essencial, e, finalmente, estabelece também os professores de artes marciais. É o projeto 4083. Então, feitas essas considerações, qual é o objetivo da nossa audiência? De um lado, tem uma demanda da Secretaria de Saúde discutindo aí como tornar eficiente e efetiva a vacinação desses grupos prioritários estabelecidos por lei. Do outro lado, esses três projetos que estão em andamento, para nós construirmos aqui um entendimento de quais serão os critérios que vamos adotar para caracterizar os grupos prioritários. Então, na verdade, essa audiência hoje é extremamente importante e ficará sob nossa responsabilidade estabelecer esse protocolo, esse critério objetivo para estabelecer quais os grupos prioritários. Então, eu vou passar rapidamente para a deputada enfermeira Regiane, para a sua brevíssima consideração, depois o deputado Rubem Bontempo, e em seguida para a Secretaria de Saúde para apresentar as suas considerações. Deputada enfermeira Regiane, nossa vice-presidente. Bem, muito rapidamente, realmente, deputada Marta, queria só cumprimentá-la pela audiência, cumprimentar pelo trabalho que está sendo desenvolvido na comissão de saúde dessa casa, cumprimentar e saudar os demais participantes, inclusive o deputado Rubem Bontempo. Assim, a audiência é mais do que necessária, nós precisamos escutar a sociedade organizada, escutar os profissionais da área, as entidades de classe, porque cada hora realmente tem um projeto de lei dando prioridade a algum segmento. Inclusive, deputada Marta, nós estávamos também para apresentar um PL de prioridade, principalmente para os pacientes que estão dentro dos hospitais, que também são pessoas que estão lá, têm comorbidades, outros não, mas têm criança, enfim, e estão dentro dos hospitais e precisavam ser também priorizados na vacinação. E a gente estava também para apresentar quando o presidente sugeriu essa audiência. Mas é fundamental a gente escutar. Nós estamos aqui desse lado, para mim tem projetos aqui e até leis que foram aprovadas com outros interesses, que não seriam tão necessários, propriamente ditos, em relação aos grupos que estão aí. Os professores eu acho fundamental, mas outros a gente vê que não. Talvez os comerciantes e os comerciários, porque também é um grupo prioritário que se manteve com as portas abertas o tempo todo durante a pandemia. Enfim, nós estamos aqui para escutar. É o melhor que se faz, e V. Exª, sempre com essa sabedoria que nos encanta aqui dentro da Alerj. Parabéns pela proposta. Obrigada, deputada enfermeira Rejane. Deputado Rubem, bom tempo. Boa tarde, Marta. Boa tarde, minha querida Rejane. Boa tarde a todas e a todos, todos os representantes de classe e de instituições que são importantes. Bem, em primeiro lugar, a gente só está aqui porque está faltando vacina. Isso daí é pura verdade. Se nós estivéssemos realmente executando aquilo que é previsto e preconizado pelo Plano Nacional de Imunização, tendo vacina, a gente não estaria aqui fazendo essa reunião, essa audiência, para estar discutindo aqui quais são os grupos prioritários. Afinal de contas, todos nós que trabalhamos em cima de doenças contagiosas, a gente sabe qual é a importância da vacina como profissional de saúde. E, consequentemente, a gente sabe que a gente precisa da vacina. Em segundo lugar, quem deveria estar executando essa política pública não está executando que é a Secretaria de Estado. é o poder executivo que tem que executar. E o poder executivo é contraditório, o poder executivo é conflitante dentro do próprio status, ou seja, dentro do próprio poder. Às vezes, ele não tem voz, às vezes, a voz dele é um pouco rouca ou a voz do governador é um pouco mais alta ou de outros interesses paralelos que acontecem dentro do próprio governo e acaba atropelando qualquer tipo de direcionamento que seria necessário por causa da Secretaria de Estado de Saúde, que é, sim, um órgão competente para poder definir as prioridades. Terceiro, que também é muito grave, é não definir dentro de uma pandemia e não permitir que a Secretaria de Estado de Saúde defina quem são os prioritários, porque, afinal de contas, quem define é a Secretaria de Saúde dentro da epidemiologia. e não qualquer tipo de conversa paralela. É aí a primeira definição, só para a gente poder lembrar um pouquinho, Marta, para a gente poder fazer aqui uma cronologia, os principais é o grupo de risco. Quem é? Ah, os profissionais de saúde. Ah, ok. Ah, os idosos, porque, realmente, as UTIs estão realmente lotadas e as pessoas com mais de 60 anos que estão ocupando esses leitos. Então, vamos priorizar também os nossos idosos. Até, ok. Aí começa a faltar vacina. Aí, depois, começa a discutir essa questão das comorbidades. E aí, a gente sabe que tem um monte de gente que tem hipertensão arterial leve, sem nenhum tipo de repercussão orgânica, pega um atestadozinho lá, vai lá, fura a fila, sem nenhum tipo de critério por falta de critério por parte de quem realmente deveria definir. e assim por diante. Então, a gente está vivendo esse momento. E aí, entram os interesses que você muito bem colocou, Marta. Aí, de repente, chega um projeto de lei dizendo que para priorizar lutadores de luta marcial, para mim, não dá. Aí, já não dá mais. A questão das pessoas que estão na rua junto com as pessoas que atuam diretamente na linha de frente, que é o pessoal da saúde, ok. Vamos definir, então, os policiais, os bombeiros, o pessoal que está no supermercado, como a enfermeira Rejane muito bem colocou, o pessoal que trabalha em farmácia, porque a farmácia tem que estar aberta, concordo plenamente, os motoristas de ônibus, os cobradores, ok, tudo bem. Isso tudo é importante para que a cidade funcione numa pandemia. Aí, a gente já vai além dessa questão da educação, que transformou isso em uma grande celeuma, um grande debate. a nível nacional. E aí, outros grupos que não são da saúde querem colocar a educação como se fosse uma prioridade dentro de uma pandemia. Também não dá, mas a gente quer que a educação funcione, então tem que ter vacina também com os professores. E falta vacina, né? Então, isso tudo, esse debate é muito importante a gente estar fazendo, mas, por outro lado, ele é assim, um pouco, nos decepciona muito ter que ficar fazendo esse debate, ficar falando do óbvio, ficar falando daquilo que todo mundo tem direito, que é uma vacina, né? Ter acesso realmente à vacina. Então, está aqui essa minha cronologia, só para a gente poder lembrar, para a gente poder trabalhar em cima dessa linha. Obrigado. boa tarde para todo mundo. Eu queria, antes de passar para o doutor Mário Sérgio, estou vendo o nosso secretário Alexandre Kiep, também já presente, eu quero registrar aqui a presença da assessoria da deputada Mônica Francisco. E aí, secretário, quero mais uma vez agradecer ao senhor por estar conosco e queria aproveitar, dizer que eu reconheço qual é o desafio de estar sentado à frente de uma cadeira como da Secretaria de Estado de Saúde, que no governo que ainda não completou o seu terceiro ano, está no seu quarto secretário. Então, todos nós que queremos o bem, queremos que o Estado do Rio de Janeiro dê certo, eu quero dizer que torço muito pela gestão do senhor à frente da Secretaria de Saúde. E eu queria me assenhorar tanto da fala da deputada enfermeira Regiane quanto da fala do deputado Rubem Bontempo, que nos lembram de um lado a deputada enfermeira Regiane dizendo que é importante a gente construir esse canal de diálogo entre o Legislativo e o Executivo, e o deputado Rubem Bontempo na sua sabedoria de gestor, de médico, foi prefeito de Petrópolis várias vezes, nos lembrando aqui de que nós estamos aqui discutindo esse dilema em razão da ausência da vacina e nós temos clareza que a Secretaria de Estado de Saúde está inserida no Plano Nacional de Imunização. Então, eu queria pedir que nessa sua análise a gente também fosse possível responder a duas outras questões. A primeira, como está aquela decisão da Secretaria de Estado de Saúde de fazer um calendário único único de vacinação? Me parece, como observadora, que a gente teria aí uma situação um pouco diferenciada que é da cidade do Rio de Janeiro. Então, como está essa estratégia do calendário único? E na sua perspectiva, quando a gente, quando o senhor acha que a gente pode considerar que 70% da população do nosso Estado vai estar imunizado. E pedir ao senhor que faça as considerações da Secretaria no que se refere a essa decisão das prioridades e quais são os entraves que a Secretaria tem para cumprir as determinações legais. Obrigada, doutor Alexandre, por estar conosco aqui. O senhor tem 20 minutos para as suas... 20, 30 minutos para as considerações que o senhor julgar pertinentes. Porque não vai ser necessidade, deputado, de tanto tempo. Porque, primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de agradecer aos deputados em nome da doutora Marta Rocha e a sua audiência que eu acho que vai esclarecer bastante os novos deputados em relação à política de vacinação que o Estado do Rio de Janeiro vem adotando. Essa não é uma discussão, eu acho, no tempo de audiência pública, acho que é a primeira vez que a gente debate esse assunto específico, pelo menos comigo, mas a gente já fez algumas conversas com alguns deputados sobre essa questão. Inclusive, é importante pontuar algumas questões que a doutora Regiane colocou algo que me preocupa muito, que é a questão da inclusão de grupos prioritários, às vezes, sem critérios epidemiológicos. Isso é uma questão que preocupa muita gente, porque isso vai canalizar muito para essa linha de ação que a Secretaria de Estado de Saúde coloca. eu vou ser bem honesto, deputado Rubens, eu não entendi muitas colocações em termos de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde e da sua omissão nesse processo. O senhor me desculpe, não ficou claro para mim qual o tipo de omissão que a Secretaria de Estado vem tendo em relação à vacinação, uma vez que, primeiro, não é responsabilidade dela a aquisição de vacinas. Concordo inteiramente com o nome deputado, se a gente estivesse num cenário outro com vacinas em quantidade suficiente, a gente não estaria aqui discutindo prioridade, mesmo que a gente não está discutindo prioridade em relação à vacinação de sarampo, de influência que vem acontecendo, por exemplo. Também não entendi qual a responsabilização que foi colocada para a Secretaria de Saúde em relação ao cumprimento ou não cumprimento de acordos de grupos prioritários, por exemplo. Uma vez que, desde o começo, que eu assumi a Secretaria de Saúde e, como a deputada Marta colocou, a gente vem buscando um calendário único em que os 92 municípios possam fazer a vacinação de forma relativamente simultânea, uma vez que não dá para a gente achar que o município do Rio de Janeiro vai vacinar da mesma forma que o município de Aperibé, por exemplo, a gente tem que respeitar essas diferenças municipais, o senhor entende, o senhor foi prefeito, o município da região serrana é diferente do município da Baixada Fluminense em termos de capacidade operacional, em termos de sala de vacina, enfim. Mas, desde o começo, definimos que nós iríamos seguir o acordado em tripartite, que são as prioridades elencadas em nível nacional, que seguem, sim, prioridades epidemiológicas, até por conta da necessidade da gente garantir o segmento de prioridades epidemiológicas, seja pelo risco de adoecimento, seja pelo risco de evolução de plataformas graves, nós tomamos a decisão aqui no Estado do Rio de Janeiro que nós não iríamos fazer nada diferente do que está preconizado pelo Programa Nacional de Imunização, assessorado por uma Câmara Técnica que estuda morbidade, mortalidade por grupo prioritário para poder definir quem deve ser vacinado. Se faz bem isso ou não, é outra questão a gente pode discutir isso e aprofundar com o debate, enfim. Fato é que a Secretaria Estadual de Saúde optou, então, desde que eu assumi isso, tem menos de três semanas, estabelecendo um calendário único de vacinação em todo o Estado. Isso foi feito, foi uma árdua pactuação com os 92 municípios, porque cada um, obviamente, estava em tempos diferentes de vacinação. Alguns do município da Machado Fluminense, por exemplo, fazendo uma vacinação por idade e não priorizando os grupos elencados pelo Ministério da Saúde em tempos totalmente diferentes. Essa pactuação, ela foi feita no âmbito da Comissão Intergestora Bipartite. Há uma pactuação dos 92 municípios de seguir o que está colocado como prioridade nacional e respeitando etapas de vacinação. Então, isso foi feito. tanto a gente vem fazendo o nosso papel nesse processo de vacinação e de coordenação que a gente vem acompanhando o que vem acontecendo em todos os municípios. A própria dispensação de vacinas hoje, ela é realizada no máximo 48 horas para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. A gente não guarda vacina no nosso CGA, no nosso Amazenagem. Todas as vacinas são disponibilizadas para os 92 municípios, exatamente para que cumpram esse cronograma pré-estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria de Estadual de Saúde não incluiu por conta própria nenhum grupo que ela julgasse prioritário, entendendo que os grupos prioritários estavam contemplados nas definições do Ministério da Saúde. A única coisa que nós fizemos foi a adequação de um encalendário único de vacinação a esses grupos prioritários, ou por faixa etária, ou pela presença de algum fator de agravamento ou de risco, é que o PMI para estabelecer. E a gente organizou toda essa nossa estratégia de vacinação através de um caridade unificado dessa forma. Nós não queremos incluir, por conta própria, grupo nenhum. Nós fazemos essa negociação de forma tripartite, seguindo critérios estritamente técnicos. Por isso que me surpreendeu muito, deputado, quando o senhor atribui à Secretaria Estadual de Saúde qualquer omissão nesse processo de vacinação. Eu gostaria até de entender em que parte nós erramos, até para a gente poder fazer as correções. Secretário. Secretário. Fernão, deputado. Com licença. O senhor ainda não estava nem à frente da Secretaria, mas servidor público conhece a Secretaria com poucos. E o senhor sabe que foi montado, inclusive, um comitê de apoio ao nosso governador onde nem a Secretaria de Estado se encontra presente. Isso é fato. E muitas dessas, digamos, consultas que são feitas pelo governador não são feitas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde. Quando a gente chega e percebe que está chegando na Assembleia Legislativa diversas demandas de diversos grupos, como até falei agora para o senhor, até colocando como grupo prioritário lutador de lutas marciais para ir para fora, é porque a gente percebe que existe uma falta de clareza por parte ou do governo federal ou por parte do governo estadual e aí eu não posso excluir de jeito nenhum, no sentido de poder normatizar isso tudo e deixar isso tudo bem claro, levando em consideração os critérios epidemiológicos. É que está exatamente nessa. Deve em consideração também a capacidade das pessoas se locomoverem. O que a gente tenta evitar o máximo possível num momento como esse de pandemia é a circulação de pessoas que estão transportando o vírus. Nós sabemos disso. Então, quando a gente fala de a Secretaria de Estado, através da sua epidemiologia, definir quais são realmente esses grupos que mais circulam para que a cidade de uma forma geral possa estar funcionando de uma maneira adequada, mesmo com as suas restrições, eu quero colocar que existe uma responsabilidade sim da Secretaria de Estado de Saúde na definição e na clareza desses grupos. Mas é isso que eu estou colocando. Se não existe, digamos assim, uma harmonia da visão nacional com a visão estadual, a gente tem que buscar essa harmonia. Mas o que eu quero deixar bem claro é que a gente precisa definir um pouco melhor que tipo de cidade que a gente queira que funcione durante uma pandemia. E, para isso, a gente precisa definir quem realmente é prioritário para vacinar ou não dentro daquilo que é importante para que a cidade funcione. Ou seja, o mínimo possível as pessoas circulem, mas quem circula esteja sendo vacinado. Só isso. Com toda humildade, a gente está falando exatamente a mesma coisa. Nossa, de ver. é só quando a gente atribui à Secretaria Estadual de Saúde ou à Secretaria do Espaço de Saúde a responsabilidade de definir esses grupos prioritários por conta própria. Eu, particularmente, acho isso um equívoco. Os grupos prioritários, eles devem ser definidos em nível nacional, mas não pelo Ministério da Saúde, através de acordo tripartite, com representação de Estado, municípios e governo federal. E é isso que foi feito. E aí, quando eu falo da minha discordância com total humildade, porque a gente pode discordar desse processo, a minha definição e a minha posição de não ir contra as definições ocorridas em âmbito tripartite é exatamente para a gente não abrir margens para que grupos que não são prioritários do ponto físico epidemiológico sejam incluídos na frente de outros grupos com maior risco de adoecimento ou maior risco de agravamento. Por isso, a nossa decisão muito clara na pactuação tripartite, muito clara, de estabelecimento de um calendário único com a definição na pactuação, na deliberação, que foi, inclusive, publicada, de que grupos prioritários são esses e quando eles serão vacinados. Primeiro, para a gente dar previsão para a população de quando ela vai ser vacinada. Então, já respondendo a doutora, a doutora, a doutora, a doutora, a doutora, prever, uma vez que as remessas de vacina pelo Ministério da Saúde sejam cumpridas, porque a gente não tem governabilidade sobre parada de produção de determinados acordos, são todos nacionais, seja para a FASA, para a AstraZeneca ou para a Coronavac, em seguindo a previsão de remessas de vacinas, que assim a gente consiga vacinar toda a nossa população maior do que 18 anos até o mês de outubro. Isso está previsto no calendário único de vacinação. No calendário único de vacinação pactuado com os 92 municípios, também estão definidos os grupos prioritários que devem ser vacinados, em que ordem eles devem ser vacinados e com que proporção de vacinas eles devem ser vacinados. Também está previsto no nosso calendário único de vacinação que os 92 municípios pactuaram com o Estado que a partir de determinado mês começa a vacinação por faixa etária e que faixa etária que vai ser vacinada sem comorbidade naqueles meses. Então isso tudo foi pactuado. Nós nos reunimos para o Conselho Secretário Municipal de Saúde umas 20 vezes para a gente poder chegar num calendário único de vacinação que fosse adequado para os 92 municípios. Então eu não vejo neste momento, deputado, eu não sei te dizer da minha gestão para trás eu não posso nem responsabilizar. Posso dizer que desde que eu assumir comitê científico nenhum interferiu nesse processo até porque nós estamos seguindo o que está definido em âmbito nacional. deputada Marta Rocha? Secretário, um minutinho, por favor. Pois não, deputada Regiane. Será que me permite uma parte? Claro, secretário, só um minuto, por favor. Pode falar. Eu também quero fazer uma parte depois. Secretário, é assim, nós estamos falando a mesma coisa e correndo em círculos. Porque veja bem, vou lhe dar um exemplo concreto. Existe uma lei, porque a deputada Marta Rocha aqui falou o que já é lei e os PLs que ainda estão tramitando na casa, que é projeto de lei. Mas eu vou dar um exemplo concreto. O deputado Rodrigo Amorim apresentou um PL que agora virou lei que é prioridade vacinar os cuidadores de pessoas com deficiência. Isso já é lei, secretário. E lei se cumpre. Então, o deputado, inclusive, numa audiência, numa sessão plenária, falou que estava tendo dificuldades com algumas secretarias municipais pelo não cumprimento da lei. Quer a gente goste ou não de ter priorizado ou não esse segmento da população, virou lei e tem que ser cumprido. Não é questão do secretário ter ou não a prioridade e trabalhar com os índices epidemiológicos e assessorado por uma Câmara Técnica. Virou lei. Talvez, se naquele momento tivessem remetido a proposta para a secretaria, talvez viesse com outro encaminhamento. mas ali virou lei. Então, é para ser cumprido. E o deputado faz questão de correr às prefeituras e exigir que se cumpra a legislação de um PL que foi uma proposta sua, uma lei que agora é proposta ter. Enfim, nós estamos falando é disso e é isso que a gente está debatendo aqui. Secretário, antes de eu responder, eu queria fazer algumas observações. primeiro, dizer que o senhor vem do corpo técnico da secretaria. Antes de estar aí como secretário, o senhor passou boa parte do seu tempo aí na vigilância sanitária, que é um órgão vital para a estrutura da saúde. Então, as observações que são feitas aqui, elas não se referem necessariamente aos seus 30 dias de exercício do cargo. Se é que o senhor já tem 30 dias, mas são observações que nós assistimos aqui, desde a chegada do primeiro secretário na gestão do então governador Wilson Witzel até a permanência do terceiro, aliás, o senhor é o quinto secretário, o senhor não é o quarto secretário, o senhor é o quinto secretário. Nós vimos aqui, por exemplo, decisões do governador que contrariavam a opinião do comitê científico, do conselho consultivo, seja lá o nome que tenha, que foi formado para apoiar as decisões do governador. Então, essa observação que o deputado Rubem Bontempo faz é uma observação que não se refere ao seu mandato, mas é uma observação pertinente. A outra questão é entender qual é o papel do legislador. A lei, ela nunca se antecipa ao fato social. A lei, ela acontece depois do fato social. Essa demanda que é trazida aos deputados, eu quero me colocar aqui porque sou autora da lei que determinou a prioridade na vacinação dos professores, é porque um belo dia alguém decidiu retomar as aulas. e provavelmente sem ouvir a área técnica da Secretaria de Saúde. E aí, o que fazem os professores? Fazem aquilo que a política manda fazer, que é fazer as suas articulações para não acontecer, para poder retornar com segurança às aulas tanto os professores quanto os alunos. Então, na verdade, o que a gente está querendo construir aqui, secretário, é porque a lei é um debate intenso aqui na Assembleia. Eu não vou nem opinar se o grupo tal, como alguns companheiros do parlamento já fizeram, se o grupo tal deve ou não deve estar na prioridade. Eu não quero nem fazer esse tipo de comentário. O que eu quero apenas estabelecer, que seja assim, o fio condutor desse debate é que se está acontecendo o debate no legislativo é porque, de alguma maneira, as pessoas não estão conseguindo não estão conseguindo ver o seu, não o seu interesse, que interesse parece algo individual, mas a questão do seu grupo ser colocado. Por exemplo, a gente está vendo aqui a questão dos pacientes que estão nos hospitais, as cirurgias foram suspensas. Eu acho bem razoável, quero dizer, tem uma idosa, então eu achei muito razoável essa questão dos cuidadores. Então, o que a gente está querendo estabelecer aqui é uma conduta para que não haja, nem a gente está fazendo lei que a secretaria não tem a condição de cumprir, mas que a gente possa estabelecer uma diretriz. estão só nesse sentido. E registrar aqui também a presença da assessoria do deputado Chico Machado que está se recuperando bravamente da Covid. Secretário, por favor, continuar suas ponderações. Secretário, está entendido essa questão e nem a me furtar do que foi feito anteriormente, até porque a exploração que foi feita aqui foi exatamente para poder ter que corrigir. Quando a gente define todo um calendário único de vacinação, para poder corrigir exatamente problemas na condução desse processo que a gente identificou para trás. Quanto ao cumprimento das leis, a princípio do nosso entendimento a gente tinha visto que eram leis autorizativas. Elas não impunham a vacinação imediata dessas pessoas, desses grupos. Pelo menos foi esse entendimento que nós, executivos, tivemos. Até porque, entendendo que seria... A própria questão dos acompanhantes de deficientes é algo que é muito difícil da gente cumprir e organizar. Quem é o acompanhante deficiente? O deficiente tem vários cuidadores. Eu sei porque eu tenho um familiar que mora comigo, deficiente mental grave, e lá em casa ele tem pelo menos seis cuidadores dele que fazem diversas atividades com ele. Então, assim, existem algumas questões que são muito difíceis de serem cumpridas sem desorganizar completamente o processo de vacinação. Então, acho que esse debate que a gente tem que fazer, a gente sabe, eu sei, deputada, que lei, deputada, resolve a lei para ser cumprida. A questão que a leitura que nós fizemos da lei que eram leis autorizativas. E volta a dizer que se fosse ao contrário, eu tenho um temor enorme da gente simplesmente desorganizar todo o processo de vacinação, porque, de uma hora para a outra, a gente tiver que vacinar todos os grupos elencados ditos como prioritários nessas leis que a gente entende que são leis autorizativas, a gente não consegue avançar no calendário único de vacinação. A gente perde esse calendário único de vacinação. os grupos prioritários, e aí a deputada Marta, não sei se participou, o Estado do Rio de Janeiro foi um dos que fez gestão junto ao Ministério da Saúde para a inclusão dos professores. Nós entendíamos que eram pessoas que estavam numa atividade essencial e que sob o maior risco de adquirir a infecção e propagar a infecção. Então, nós fomos uns que fizemos gestão junto ao Ministério da Saúde. É uma categoria que é mais fácil da gente quantificar, é mais fácil da gente entender onde essas pessoas estão. Outras, a gente não consegue, simplesmente desorganiza todo o processo de vacinação. Então, eu estou dizendo do lado agora de quem entrou e tentou corrigir talvez um erro que estava tendo nesse processo de vacinação. e os senhores sabem muito bem, muitos municípios fazendo uma vacinação extremamente desordenada, com aglomerações, com filas. Então, assim, desde o começo nós tentamos corrigir essa omissão do Estado nesse processo. Se as leis não forem autorizativas, se elas forem impositivas em relação ao processo de vacinação, nós teremos problemas de equidade, nós teremos problemas de acesso, porque não é possível quantificar essa enormidade de grupos e ao mesmo tempo avançar nos grupos já previamente definidos e avançar na vacinação por idade e do ponto de vista epidemiológico, agora, que nós finalizamos os grupos de maior risco, agora a gente teria que contemplar a população e descendo a vacinação por idade até a gente chegar na população de 18 anos. Eu não sei que outro debate a gente pode fazer, deputado, aí é uma, enquanto técnico, é uma limitação que eu tenho da gente avançar de qualquer outra forma que não seja por critérios epidemiológicos e o que a Secretaria está fazendo hoje é avançar por critérios epidemiológicos. Volto a dizer, se a gente tivesse vacina para todo mundo, a gente não estava discutindo público prioritário. Nós estamos seguindo uma lógica de risco de adoecimento e de risco de evolução para formas graves. Outro debate, a inclusão imediata de todos esses grupos da vacinação, eu teria que fazer um debate interno com os gestores municipais para poder saber como viabilizar isso, eu não sei como. Eu acho também, aí falando para os nossos companheiros, deputada Rejane e deputado Robert Bontempo, porque no momento da aprovação da lei, a gente muitas vezes, para criar um ambiente de diálogo, a gente aceita que o processo, aceita uma emenda que via de regra vem da parte do governo, é esse o papel da liderança, aceita uma emenda de tornar aquele projeto autorizativo. Então, quando a gente aceita a emenda de tornar o projeto autorizativo, na verdade, a gente também esvazia o poder de cobrança desse projeto. Então, acho que isso também, deputada Rejane e deputado Robert Bontempo, é algo que a gente também tem que refletir um pouco. Só que, eu queria fazer mais uma observação, Rubens, só um minutinho. Secretário, nessa linha que já foi firmada do calendário único no estado do Rio de Janeiro, o senhor deixou claro que até outubro os maiores de 18 anos estarão vacinados. Eu sei das dificuldades que a secretaria tem, quem leu o jornal de ontem sabe que há um hiato de tempo entre o que é a decisão, a vacina que chega, a vacina que é aplicada e a comunicação ao ministério, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. No final de julho, nós estaremos em que momento da idade na vacinação? na verdade, eu vou fazer só um esclarecimento, quando a gente fala até outubro, tem intervalo de vacina que às vezes chega a três meses, tá? Então, até outubro, nós teremos toda a... seguindo a previsão de apostas de vacina do Ministério da Saúde, a gente vai ter toda a população com mais de 18 anos vacinados, pelo menos com a primeira dose, tá? A segunda dose ela tem que ser aplicada três meses depois, então a gente teria que estar com toda a população agora vacinada, então não é possível isso. Pelo pactuado, tá? No mês de junho, junho, esse mês que a gente está, nós fecharíamos toda a população de comorbidades, que são as doenças crônicas associadas, ou algumas outras doenças que aumentem o risco de evolução para formas graves, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puércaras com comorbidade, população em situação de rua, alguns grupos especiais que entraram, como funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, trabalhadores do ensino, da educação superior e do ensino básico, forças de segurança e salvamento. a gente entraria também ainda no mês de junho na população de 59 a 55 anos. No mês de julho, a gente avançaria para a população de 45 a 54 anos. Agosto, de 35 a 44 anos, setembro, de 25 a 34 anos e outubro, de 18 a 24 anos. Então, seguindo essa previsão, a partir do mês de julho, a gente iniciaria somente a vacinação por idade e a gente iria descendo a vacinação por idade até o mês de outubro. Perfeito. Deputado Rubem, bom tempo. Só para a gente poder avançar, porque eu acho que a gente precisa construir. E queria até pedir já para o nosso secretário avaliar a necessidade de incluir nesses grupos prioritários, que também é de fácil identificação. E eu não vou fazer nenhum projeto de lei para incluir qualquer tipo de grupo. Sim, os profissionais que trabalham nas farmácias no estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, as farmácias estão abertas praticamente 24 horas para poder atender essa demanda. Não é um grupo muito grande, mas acredito que são pessoas que têm que sair das suas casas, têm que circular. muitos deles têm contato diretamente com as pessoas ou com seus parentes que estão com Covid-19. Então, eu gostaria que o senhor fizesse essa avaliação para poder incluir os profissionais que trabalham nas farmácias do estado do Rio de Janeiro. Também queria lembrar que nós fizemos um projeto de lei autorizativo e tem que ser autorizativo, porque senão é invasão de competência, e a doutora Thais sabe melhor do que eu, senão a nossa lei se transforma em uma lei que é legal. E a gente sabe que tem que ser autorizativo, porque quem realmente tem que definir o grupo prioritário nesse caso e vacinar é o executivo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão também da segunda dose, que já foi abordada, e dessas novas cepas, como que o senhor está enxergando isso aqui no nosso estado, as preocupações que estão tendo, se a gente vai fazer algum tipo de barreira nos nossos aeroportos, para tentar identificar a chegada dessas novas cepas. Antes de eu responder, deixa eu passar o deputado Valdeck, que está conosco, se ele quiser fazer alguma consideração. Deputado Valdeck Carneiro. Deputado da Mata Rocha, boa tarde, boa tarde a todos e todas. Não, apenas porque nós temos certamente isso já foi, já vem sendo enfocado, mas nós temos, secretário, boa tarde, um conjunto de, um conjunto de, de leis que foram aprovadas na Assembleia Legislativa, que estão em vigor, portanto, no território do estado do Rio de Janeiro, e são frequentes as denúncias que nós recebemos de inobservância ou descumprimento efetivo dessas leis. eu não sei se a Secretaria de Estado de Saúde, claro, envolvida em tantas frentes, mas se tem, por exemplo, alguma ouvidoria que colha também esse tipo de denúncia, se tem recebido denúncias nesse sentido e qual é a atitude a ser tomada, porque são leis que foram aprovadas, são leis que estão em conjunto do estado e que buscam reconhecer uma certa prioridade para determinados segmentos da população fluminense em função da vulnerabilidade a que ficam submetidas em função do seu trabalho, como lembrou agora o deputado Rubens Bontempo sobre os trabalhadores de farmácia, embora esse caso não seja propriamente objeto de uma lei, mas é um exemplo entre outros. Então, eu queria saber se a Secretaria de Estado de Saúde também tem recebido denúncias nesse sentido e qual é o procedimento que vem sendo adotado para fazer cumprir essas leis que garantem essa priorização a esses segmentos textualmente indicados nessas leis. Enfim, deputada Marta, por enquanto é só isso. Depois que o senhor responder, eu vou abrir para a Defensoria, Conselho Nacional e a Brasco para também fazer uma consideração ou uma pergunta ao secretário. Secretário, por favor. Eu tinha já explicado anteriormente da deputada Marta tentando corrigir talvez uma falha em algum momento na condução desse processo, seja por parte do Programa Nacional de Imunização, da Secretaria Estadual de Saúde ou da Secretaria de Imunidade de Saúde. Considerando a experiência que a gente já tem de vacinação e considerando a escassez de doses de vacina, nós definimos um calendário único estadual. há um entendimento da Secretaria Estadual de Saúde que as leis aprovadas na Assembleia Legislativa são leis autorizativas. Elas têm... Eu coloquei humildemente a minha dificuldade que eu vejo ou a falta de saída que eu vejo se a gente tivesse que incorporar de forma imediata todas essas classes elencadas nessas leis aprovadas na LERJ. Nosso entendimento que foram leis autorizativas. Elas não impunham imediatamente a vacinação desses grupos prioritários. Sob risco da gente inviabilizar não só o calendário único de vacinação do Estado do Rio de Janeiro que, de certa forma, conseguiu corrigir alguns problemas que a gente viu enfrentando em diversos municípios como também dar uma lógica de ir para a população dar uma previsibilidade para a população de quando ela vai ser vacinada. Com esse calendário único que já foi divulgado as pessoas como eu passei ainda agora anteriormente as pessoas vão saber exatamente quando em que mês elas serão vacinadas independente do município que ela residir. Isso diminui o risco que a gente estava vendo das pessoas terem que ficar migrando de município em município para poder pegar a vacina naquele município que estava mais adiantado ou que tinha incorporado a determinado grupo que ele julgava importante. Isso causa entre outras coisas uma desigualdade de acesso muito grande. Então, assim, eu não vejo condições de incluir numa lógica de risco epidemiológico seja de adoecimento ou seja de evolução para formas graves a inclusão imediata de todos esses grupos. E no meu entendimento é um processo para que ele aconteça que é um processo que tem que ser negociado com todos os municípios e com o Ministério da Saúde. Não há vacina para a gente incluir todos. Se a gente incluir primeiro que a gente tem grupos que foram alencados que a gente sequer sabe qual a quantidade de pessoas que a gente não tem como saber se efetivamente as pessoas pertencem àquele grupo de risco. Isso causaria um total descontrole no processo de vacinação contra a Covid aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, volto a dizer, eu, tecnicamente, vejo uma limitação nossa de como incorporar esses grupos de forma imediata. Então, essa é uma questão. A gente sabe que essas leis são debatidas, mas imagina também que essas leis foram debatidas em um outro momento. Hoje, o Rio de Janeiro, diferente, inclusive, do que acontece em vários outros estados do país, tem um calendário único de vacinação pactuado com 92 municípios. Isso garante equidade de acesso à vacinação seguindo uma lógica epidemiológica, seguindo o que a gente viu acontecer na epidemia ao longo dos últimos meses. Por mais que a gente seja alvo de críticas por conta dessa decisão, por mais que determinados grupos sejam expostos, a gente teve que fazer algumas escolhas para poder garantir o acesso adequado à vacinação. Em relação ao monitoramento das cepas, deputado Rubio Montempo, há uma preocupação muito grande nossa. tanto que na primeira vez que eu dei entrevista e que eu conversei com alguns deputados, eu sempre falei do risco que a gente pode ter por conta do risco de uma quarta onda por conta do ressurgimento de alguma cepa nova. Hoje preocupa bastante a cepa indiana. Parece que a cepa indiana quando comparada ao vírus original tem uma capacidade de disseminação 40% maior. Possivelmente muito semelhante à variante P1, que é a variante que predomina hoje no Rio de Janeiro. A variante indiana já está predominando em alguns países da Europa. Por outro lado, o lado bom dessa história é que as vacinas têm se mostrado eficazes também contra a cepa indiana. Mas a gente sabe que a gente não vai conseguir impedir a entrada da cepa indiana. A gente quer retardar o máximo possível a entrada da cepa indiana. Por isso que nós montamos desde a semana passada a gente tem equipe 24 horas por dia nos aeroportos para poder fazer a testagem de qualquer pessoa que tenha passado pela Índia, que é onde que é o principal disseminador hoje dessa cepa no mundo. Então a gente tem equipes com testes de antígeno para poder fazer a testagem dessas pessoas e uma vez positiva elas imediatamente são direcionadas para o isolamento, seja em domicílio, como em dormimento em domicílio, seja através de um hotel que nós definimos que as pessoas iriam ser encaminhadas para o hotel para que elas não circulassem. A nossa situação é uma situação um pouco mais cômoda que São Paulo. São Paulo recebe praticamente todos os voos, a gente não recebe nenhum voo direto. Então a gente é acionado pela Anvisa dos aeroportos de São Paulo informando que os pacientes estão vindo para cá e a nossa equipe já na área de desembarque já faz a testagem dessas pessoas todas. A gente também fez uma parceria com a FRJ com o recurso da FAPERJ para ampliação do número de amostras a serem sequenciadas. Para vocês terem uma ideia o Ministério da Saúde iria sequenciar para poder identificar qual é o tipo de subtipo de vírus 12 amostras por mês no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos fazendo 500 amostras por semana. Então a nossa capacidade de identificar novas cepas aqui no Rio de Janeiro para podermos anteciparmos a qualquer cenário diferente do atual é muito grande. A gente faz mais sequenciamento do que o restante do país todo junto. Não é porque a gente fez uma parceria com o laboratório do professor Tanuri que está possibilitando isso. Então a gente sabe muito bem o que está circulando aqui no estado do Rio de Janeiro. hoje circula a variante P1 que é a variante de Manaus. A gente não teve nenhum caso identificado aqui no Rio de Janeiro da variante indiana que é a nossa preocupação. Então a gente vem monitorando isso diariamente mas a gente tem muita clareza do que está circulando hoje no estado do Rio de Janeiro por conta disso. Só para colocar os profissionais que trabalham em farmácia o senhor acha possível? Deputado, assim eu acho se eu perguntar a minha opinião pessoal eu acho que é um dos grupos de alto risco. A gente também teve uma decisão do ministro do Supremo de impedir que o estado do Rio de Janeiro colocasse qualquer outro grupo por conta própria. Então eu gostaria se eu pudesse pegar depois do meu telefone posso passar eu vou entrar em contato hoje com o Ministério da Saúde o oficial do Ministério da Saúde solicitando autorização para a vacinação desse grupo especificamente. Uma vez que a autorização deles eu pactuo isso em bipartite esse processo rápido porque a gente pode fazer uma pactuação de referendo e eu me comprometo a enviar para o senhor todas as todas as ofertas que a gente mandava para o Ministério da Saúde e a gente faz a gestão junto do Ministério da Saúde para isso. Se eu também puder ajudar de alguma forma eu considero um grupo muito prioritário porque quem lida diretamente com o doente é e é um grupo que seja possível sim. Obrigado. 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 Só para o senhor ter uma ideia como a nossa experiência faz um cenário que nem sempre é o melhor cenário vamos lembrar aqui um documento enviado pelo secretário Carlos Chaves sobre a transferência de pacientes de Manaus para a cidade do Rio de Janeiro em que a Secretaria de Estado de Saúde não teve qualquer notícia sobre por acaso que esses pacientes estavam no Rio. Só para dizer aos deputados e a todos presentes nessa audiência nós temos em tramitação na LERJ 21 projetos de lei que estabelecem prioridades então que vão em todos os sentidos passa por e eu até considero aqui não vou fazer juízo de valor mas que tem um aspecto aí de tentar identificar essa população mais vulnerável vejo aí uma preocupação por parte dos parlamentares doutora doutora Thais em seguida doutora Arthur em seguida doutora Goulnar Olá boa tarde deputada cumprimento a senhora e todos os demais sua pessoa e todos os demais participantes dessa audiência né esse é um tema extremamente para mim né pessoalmente como representante de defensoria pública na área da saúde é um tema muito caro muito complexo e muito delicado porque todos que nós queremos ser vacinados a verdade é essa todos nós temos anseio de ser vacinados eu mesma entro quase toda semana em unidades de saúde em pistorias entro em CT e covid não fui vacinada porque entendo que chegará o meu momento né e eu olho que dá falta um pouquinho e é legítimo eu digo a angústia de todos né para ter acesso a essa vacinação gostaria muito que a gente tivesse hoje um cenário em que todo o Brasil né tivesse hoje um quantitativo suficiente de vacinas infelizmente todos nós sabemos motivos muitos motivos pelos quais a gente não tem esse cenário hoje realizado no estado do Rio e a gente lida com um cenário de insuficiência de vacinas para todos e isso leva necessariamente a escolhas alocativas em saúde pública a defensoria preza muito pelos critérios pela observância dos critérios técnicos e científicos esses critérios técnicos e científicos eles foram estabelecidos a princípio pelo Ministério da Saúde também com observância dos critérios internacionais da OMS da SAGE que é um grupo de técnicos que vem orientando o Ministério da Saúde e também né pela esfera tripartite como bem até destapou o secretário foram eleitos grupos prioritários esses grupos prioritários foram eleitos em sua maioria salvo a questão dos profissionais essenciais da saúde foi para a manutenção dos serviços de saúde mas pelos critérios de maior chance de agravamento e óbito que são a nossa opinião os mais importantes até porque isso impacta diretamente na pressão da rede assistencial do Rio de Janeiro ou seja se a gente não vacinar o mais rápido possível essas pessoas que são hospitalizadas e morrem nós teremos uma próxima onda novamente uma grande pressão assistencial então o sistema todo ele caminha junto isso é importante falar a vacinação de acordo com os critérios técnicos e científicos também colabora para que a gente tenha uma rede assistencial melhor preparada para o caso de um novo surto epidémico esses critérios podem são estabelecidos nacionalmente mas o Ministério da Saúde diz de forma bem clara que os estados podem pactuar em CIB com base em critérios indicadores epidemiológicos locais uma modificação na ordem da vacinação ou na operacionalização dessa vacinação o que aconteceu o atual secretário não estava conduzindo ainda essa pasta no momento em que nós tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal é que infelizmente a época o governo do estado do Rio de Janeiro fez expedir um decreto antecipando a vacinação de um grupo de profissionais de segurança antecipando a vacinação também dos professores sem qualquer apoio em critérios técnicos e em científicos locais que comprovassem a efetiva necessidade dessa alteração na dinâmica e em nível estadual e sem pactuação em si que é também o que está expressamente exigido no PNO no Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 isso retira qualquer legitimidade do decreto estadual que é imposto sem uma prévia pactuação com os entes o que acontece é que vocês pedem um decreto que não é observado pelos municípios porque não foi com eles discutido não foi com eles pactuado isso contraria toda a lógica do sistema único de saúde de descentralização administrativa esse é um sistema complexo o SUS é complexo mas a realidade a gente não pode atravessar o sistema porque senão não funciona eu fiquei muito feliz quando o estado do Rio de Janeiro pactua em Sib um calendário unificado isso me deu um sopro de esperança realmente comentei isso com a SES eu agradeço muito ao doutor Mário Sérgio que é uma pessoa extremamente acessível eu brinco até com ele que eu penteiro ele muitas vezes ao dia porque são muitas dúvidas mas ele está sempre muito acessível muito disposto a ouvir e a gente tem foi verificado em função dessa antecipação do calendário como a gente não tem doses a verdade é essa como a gente não tem doses para todo mundo qualquer alteração nesse calendário isso foi dito pelo Supremo ele vai deixar rastros ele vai deixar impactos em um grupo populacional naquele grupo populacional do que era para ser vacinado embora a gente tente compensar isso depois nem sempre esse encontro de contas é possível a gente perde às vezes o tempo da vacinação porque a gente está correndo contra uma quarta onda então a gente precisa respeitar os critérios técnicos científicos para a gente enfrentar essa quarta onda da maneira melhor possível me preocupa hoje alguns grupos de idosos que sofreram impacto na vacinação pela antecipação à época da vacinação dos profissionais de segurança e pela também antecipação agora também dos profissionais da educação ainda não está claro para mim isso é uma questão que eu ainda estou discutindo com a SES até sugerir a SES uma adaptação nessa deliberação CIV acho que a gente porque logo depois da publicação da deliberação CIV o Ministério da Saúde trouxe notas técnicas com algumas que não era esperado pela SES com algumas diferenças ao meu ver ainda precisa ser ajustado porque confunde um pouco os municípios nós temos municípios em vários momentos muitos diversos de vacinação até por conta do decreto estadual anterior que veio sem qualquer legitimidade então os municípios saíram vacinando eu tenho provas de municípios que afirmaram que já vacinaram quase 100% dos profissionais de segurança é óbvio que para ele vacinar quase 100% dos profissionais de segurança ele tirou vacina de algum lugar isso precisa ficar claro isso desorganiza a vacinação naquele território e uma outra preocupação que a Defensoria Pública tem hoje é com o grupo da vacinação das pessoas com morbidade ainda não está claro para mim qual foi o nível de cobertura do grupo das pessoas com morbidade gestantes puérperas e pessoas com deficiência o município do Rio teve uma baixíssima cobertura nesse grupo me parece que eu tenho eu já falei isso para a SES e já falei isso para o município também de forma bem clara eu tenho uma sensação de que o município num afã de correr para vacinar a maior parte possível da população está deixando grupos vulneráveis descobertos essa população de pessoas vulneráveis como comorbidades de pessoas que têm dificuldade de acesso a serviços de saúde precisam de demandas estratégicas de cobertura desses grupos de busca ativa repescagem vacinação em locais que essas pessoas se encontram porque do contrário a gente vai só aprofundar uma desigualdade do sistema de saúde que já existe há muito tempo a gente vai ter apenas uma sensação de que estamos caminhando no calendário mas materialmente a gente não está cobrindo a população esse é o meu receio como defensora pública muito grande nesse momento até porque até comentei isso com a SES o Ministério da Saúde hoje só encaminhou doses para 20% dos profissionais de educação básica nós vacinamos quase 100% dos profissionais de educação básica e superior é óbvio que essas doses saíram de outro grupo e como compensar esse grupo essas respostas precisam vir à tona essas escolhas alocativas precisam ser transparentes claras e apoiadas em critérios técnicos e científicos para que sejam escolhas legítimas e para que a gente possa como órgão de controle respeitá-las e compreendê-las de modo que a gente entenda quando quando que a população que foi aparentemente preterida vai ser efetivamente vacinada com quais estratégias como que nós vamos correr atrás dos nossos rastros como que o estado e os municípios vão correr atrás e hoje vacinar aqueles grupos que não foram integralmente cobertos a despeito de já ter passado a fase do calendário né nós temos idosos para trás o município tem idosos acamados que não foram integralmente vacinados são grupos extremamente vulneráveis nós temos só 4% da pessoa com deficiência vacinada então é isso nós temos ainda muitos passos a serem ajustados e me aflige muito ter uma falsa sensação de que estamos vacinando muitos quando não estamos vacinando muito os realmente aqueles que precisam Obrigada doutora Thais doutor Arthur do Conselho Nacional de Saúde em seguida doutora Gunnar Boa tarde Boa tarde doutora Thais acho que me senti bastante contemplado na sua fala muito em coerência com o que o Conselho Nacional de Saúde tem defendido mas antes de mais nada agradecer o convite deputada Marta Rocha é um prazer estar aqui com você deputado Rubens de Bom Tempo aliás a escola de epidemiologia de Petrópolis sempre foi uma escola excelente né agradecer também estar aqui junto com a deputada Rejane deputado Valdeck enfim todos os deputados dessa casa e antes de mais nada doutora deputada Marta Rocha elogiar a LERJ pela votação semana passada do projeto de lei dos albergados das antigas colônias do Rio de Janeiro que para nós tinha um potencial muito grande de reparar um erro cometido num projeto de lei há 10 anos atrás que foi ter dividido um grupo ao meio como é o que está acontecendo agora com a situação das vacinas né por uma ausência do executivo federal por uma ausência de uma discussão mais aprofundada falta vacina e quando falta vacina é muitas vezes os profissionais tem que fazer uma escolha de Sofia né e a população começa a se degladear porque qual é o próximo a ser vacinado qual vai ser a prioridade né o próprio conselho nacional de saúde foi contrário a priorização das forças de segurança tendo tantos outros grupos muito mais claramente vulneráveis e numa situação de comorbidades ou situações adversas muito mais importantes para terem sido colocados na frente de vacina a doutora Gunnar que vai falar em seguida sabe que o conselho e a Brasco estão alinhados na busca de vacina para todos e todas na verdade de novo como o doutor Rubens colocou o nosso deputado Rubens de bom tempo a questão é que falta né e quando e falta diálogo na hora que falta diálogo com o executivo o executivo não escuta o controle social não escuta a sociedade civil não escuta os grupos mobilizados enfim de pessoas com comorbidades a Zaira está aí do conselho estadual e o Everaldo enfim quando o executivo não escuta nos resta o caminho do legislativo e o judicial né só para citar como exemplo eu sou da área da ranceníase e a área da ranceníase claramente cientificamente a gente levantou com maiores especialistas a questão por exemplo da utilização de cortico de corticoides e talidomida em pessoas com reações muitas vezes reações fortes da ranceníase se encontram em vulnerabilidade não estão no calendário oficial porque a escuta de populações vulneráveis é complicado a nossa representação é pequena nossa escuta dentro da sociedade de grupos vulneráveis é muito baixa e aí se a área técnica não alerta se o PNI se o Programa Nacional de Imunizações não percebe isso é fácil rastrear o tamanho desse grupo seja ele pelos dados oficiais do próprio enfim dos próprios dados oficiais brasileiros que dá para cruzar com quem está tendo reação enfim daria para levantar facilmente esse grupo e não deixar que as pessoas estivessem morrendo na ponta muitos dessas inclusive muitos militantes no nosso próprio movimento nas antigas colônias de ranceníase a gente teve muitas perdas as perdas esse dado não se cruza de quantas perdas foram feitas de grupos que poderiam ter sido imunizados já se a gente não tivesse ido para outras direções então a posição do Conselho Nacional de Saúde é essa sim de vacina para todos e todas é uma posição que aumenta o olhar da pandemia para um conceito de sindemia e muitas vezes esses grupos que são que tem comorbidades eles estão também em vulnerabilidade eles estão com outros fatores de riscos sociais e epidemiológicos então vacinar os grupos em comorbidades é uma estratégia poderosa em termos epidemiológicos e com relação a pactuação é claro que tem como a doutora Thais já colocou essa abertura que representa a gente avaliar profundamente o impacto disso nos estados mas tem a abertura das pactuações na CIB com relação a epidemiologia de cada estado com as diferenças epidemiológicas de cada estado mas o Rio de Janeiro pode sim levar o secretário aliás o secretário já tem uma história já conheço o secretário já a longa data já de ter participado de várias atividades com o próprio movimento pode levar sim várias demandas nascidas no estado do Rio de Janeiro para a pactuação federal então através da tripartite através do Conais de estar levando essa situação para o programa nacional então esse é um pouco o que eu trago aqui Marta Rocha um pouco a posição do Conselho Nacional de Saúde a gente já emitiu diversas recomendações diversas resoluções vários debates nos grupos vulneráveis inclusive discutindo a situação de populações por exemplo como é a situação da população em situação de rua dos grupos vulneráveis em situação de rua discutindo também o quanto que a gente tem tido o impacto da mortalidade ou da letalidade da da covid-19 por exemplo quando a gente cruza aí a questão racial então a gente tem sim uma população mais pobre e negra morrendo de covid antes dos brancos e ricos então é importante que a gente pense bastante nisso quando for discutir a questão de quem é o grupo vulnerável de quem a gente precisa vacinar primeiro e é claro antes disso que a gente tenha vacina para todos e todas que a gente não precisasse estar fazendo esse tipo de discussão estabelecendo aí quem é que vai morrer antes ou não com escolha de Sofia ou deixando que a sociedade brigue entre elas quando esse deveria ser sim o papel do executivo obrigado deputada Márcia Rocha eu vou ter que deputada eu vou ter que me retirar porque me botaram também numa reunião do senado vai ter um projeto tem um projeto de lei discutindo todos nós todos nós estamos em 300 audiências ao mesmo tempo essa nossa vida assim virtual está complicada eu peço desculpas então nós também precisamos encerrar nossa reunião às 16 horas por isso que eu vou pedir para os próximos inscritos para ser um pouco mais objetivo que ainda quero ouvir o doutor Flávio do CREMERJ a doutora Deise do Conselho Regional de Enfermagem e também a dona Zaira do Conselho Estadual de Saúde doutora Gunnar por favor Boa tarde queria começar agradecendo a deputada Marta Rocha cumprimentar os demais deputados aqui presentes a doutora Taísa ao companheiro do Conselho Nacional de Saúde e a todos os demais aqui presentes eu queria começar dizendo e também cumprimentar o secretário de Saúde e os colegas da Secretaria de Saúde eu queria fazer apenas um reconhecimento eu entendo a pressão que a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro deve estar sofrendo nesse momento aliás eu tenho toda a solidariedade com o grupo técnico de sanitaristas que bravamente não são não são aqueles só da linha de frente mas que também estão na gestão não é simples não é fácil não é fácil fazer a gestão dessa mais grave pandemia que o Brasil está enfrentando e eu queria só recuperar duas coisas que foram muito bem colocadas pela doutora Taísa e pelo Arthur o SUS o SUS funcionando o Programa Nacional de Imunizações nacional ele é nacional funcionando não deveria tudo isso não precisaria de lei não precisaria de defesa de que grupo entra que grupo não entra o SUS pressupõe tudo isso a gente já fez isso muito bem o Brasil já foi premiado por isso por esse Programa Nacional de Imunizações que garante vacina de ponta a ponta no mesmo dia dentro de uma campanha então o que a gente está vendo é claro que temos que reconhecer que a escassez de doses vacina isso já foi muito bem colocado se não tivesse esse problema eu acho que a gente poderia recuperar mas aconteceu também ao mesmo tempo que o vírus chegou ao Brasil numa situação de enfraquecimento desse programa e é por isso a dificuldade é claro que o programa tinha que ser igual no Brasil inteiro a gente não precisaria estar discutindo quem são os grupos o programa definiu e a vacinação vai ser assim como é para o sarampo como é para a influenza a gente sabe não há dificuldade a população entende então o que eu queria perguntar aos companheiros os colegas da Secretaria de Saúde meus colegas sanitaristas se é possível melhorar a comunicação dessa vacinação a população precisa entender o que está acontecendo ela precisa entender para colaborar ela tem que entender qual é o momento que a vacina vai chegar para ela veja bem até outubro o que vai acontecer e foi uma das perguntas que foram feitas aqui o vírus ele vai arranjando caminhos nesses caminhos que ele vai arranjando entre as pessoas não vacinadas vai tendo mutação e aí se cria uma nova cepa se essa vacinação demorar o risco disso é muito grande o risco é muito grande a gente está deixando populações não vacinadas que são de fato a população mais vulnerável para morrer da doença na realidade o que a gente está falando é isso a população vulnerável a população de rua não consegue reivindicar a população que está em asilos que é a população que vive com doença permanente não consegue se organizar para reivindicar isso então é desses que nós precisamos cuidar e a gente precisa cuidar buscando vai ter que ter buscativa disso e essa é a minha pergunta para a secretaria não é possível fazer a buscativa desses a buscativa dos que fizeram a primeira dose veja bem a eficácia dessas vacinas das vacinas que estão disponíveis no Brasil depende de duas doses uma dose a eficácia não é suficiente ela não vai ser efetiva não é possível buscar isso e ao mesmo tempo que a gente busca essas pessoas para a segunda dose que a gente orienta corretamente que a secretaria tem condição de fazer a comunicação não é possível fazer a vigilância epidemiológica o que é vigilância epidemiológica é o que a saúde pública sempre fez isolar os casos suspeitos e confirmados fazer a buscativa de seus contatos para diminuir a transmissão gente até outubro até outubro tem muito tempo até outubro para que todo mundo tenha o que a gente vai o que a gente fala muito garantir a imunidade coletiva 75% da população mais ou menos vacinada falta muito tempo até lá a gente vai ter um calendário de mortes infelizmente é verdade então a gente não consegue junto com a vacinação fazendo busca ativa dos que precisam fazer a segunda dose indo atrás dos vulneráveis e fazendo a vigilância a secretaria não consegue oferecer isso não é por aí a melhor medida da gente enfrentar essa pandemia com essa escassez de vacina e com essa dificuldade falta de apoio do governo federal temos que chamar atenção disso a falta de apoio do governo federal não é possível a gente fazer isso essa é a minha pergunta que eu deixo eu vou passar para o doutor Mário Sérgio que vai continuar conosco que o secretário precisou se ausentar e queria aproveitar doutor Mário Sérgio para o senhor então fazer as colocações por parte da secretaria o senhor que agora está à frente da vigilância sanitária pedindo aí a objetividade que ainda quer ouvir o conselho do o cremerjo o conselho estadual de enfermagem o conselho estadual de saúde doutor Mário Sérgio boa tarde senhores deputados doutora doutora deputada Marta e demais deputados doutora Thaisa e colegas do conselho obrigado pelo elogio também da senhora Jumar doutora Thaisa por lembrar sempre estamos abertos aqui sempre vai ser um prazer atender as suas solicitações só rapidamente com relação a essa última fala da minha acho interessante inclusive o calendário quando a gente decidiu por esse calendário único essa última versão nós discutimos com o nosso grupo de assessoramento técnico da vigilância que tem especialistas da UFRJ da Fiocruz da UERJ nós fizemos a consulta sobre a necessidade do calendário seguir o critério da idade exatamente pela situação da exposição maior a exposição quanto maior a idade maior a exposição a formas graves e óbitos e eles foram unânimes para a gente fazer essa discussão inclusive seguir mais ou menos o que o país e foi também um pleito da Associação Nacional de Prefeitos e o Banco do Ministério que esse calendário fosse unificado e que se pensasse na unificação com essa proposta de seguir por idade por faixa etária da maior para menor até os 18 anos porque isso facilitaria isso que a Luna falou a comunicação isso foi um dos critérios que eles um dos argumentos que eles utilizaram a dificuldade da ponta dos técnicos em seguirem a observação por exemplo do filtro de qual critério quando você chega lá que o profissional diz que ele é motorista de caminhão motorista de coletivo ele é motorista disso, daquilo ou ele é tem comorbidade assim, assado então isso tudo dificulta bastante como o secretário também falou com relação aos futuros presentes os pais deficientes isso facilitaria bastante se seguisse por faixa etária o trabalho da ponta porque é apresentar a identidade como já está caracterizado os documentos do ministério estabelecem que a vacinação agora segue o critério de maior risco e o maior risco são as pessoas com maior idade então a partir do momento em que se concluiu o trabalho de vacinação das pessoas com mais de 60 anos incluído aí dentro junto simultâneo a esse grupo eram os trabalhadores da saúde população quilombolas as pessoas com internadas em instituições de longa permanência sejam idosos sejam pessoas deficientes então que seguiram-se até conclusão das faixas etárias acima dos 60 anos que seria reconhecidamente o grupo de maior risco a partir daí concluir-se as comorbidades das pessoas com deficiência e as gestantes numa questão momentânea da vacina é um grupo de risco a gente não tem avaliado isso até bom que a gente se nós vamos fazer uma avaliação amanhã uma reunião com a CIM e vamos apresentar esse indicador no estado do Rio de Janeiro essa questão do aumento da frequência de gestantes de formas graves linearmente ela não tem apresentado maior gravidade que as demais pessoas o fato é que quando você aumenta o número de casos da população em geral quando você tem uma explosão de casos todos os grupos eles também aumentam simultaneamente alguns grupos se chamam a atenção que aí a gente tem alguns grupos de maior exposição por conta da atividade laboral não só especificamente por conta da idade mas a gente entende e isso foi o argumento do grupo de que isso facilitaria bastante a comunicação com a população ela saber qual vai ser o mês que ela vai assinar vai ser vacinada por questão da idade e vai facilitar o trabalho da equipe da ponta que está sendo sobrecarregada como o Abuná falou é a pessoa que está no fronte é a pessoa que enfrenta a dificuldade dos desonestes que levam falsos atestados etc todo mundo sabe disso então esse profissional é que tem que dar um não tem que dizer um não ou sim e vacinar numa situação que a população sabe que a vacina pertence a ela a vacina não é do técnico que está no posto não é do secretário de saúde do município nem do estado nem do prefeito ninguém a vacina é da população e quando essa vacina chegar na ponta a pessoa quer tomar a vacina infelizmente como não tem vacina para todos você cria alguns critérios e esse profissional na ponta é que tem que dizer o sim e tem que dizer o não e isso vai facilitar quando esse momento em que a gente entra na questão da faixa etária da vacinação da faixa etária a gente elimina essa dificuldade isso é um dos pontos de argumentação para esse calendário que foi acordado com o COSENES com relação a evitar a doença a gente sabe que também é uma falha apesar da imprensa estar ajudando muito na questão da comunicação para evitar por exemplo as aglomerações a gente vê os abusos sendo cometidos os desrespeitos sendo cometidos e por mais que você faça uma comunicação eficaz a secretaria tem através da sua assessoria de comunicação trabalhado em campanhas mais de mídia espontânea utilizando a própria disponibilidade da imprensa em geral a imprensa em geral ela critica bastante os governos óbvio mas também tem sido uma aliada na divulgação dessas medidas de contenção que nós colocamos semanalmente nos nossos boletins e que estão disponíveis também no site onde se diz lá no momento que você fecha o mapa de risco você diz quais são as regras quais são os critérios para evitar-se a disseminação da doença e a gente sabe também que semanalmente a gente publica ou republica os decretos com algumas recomendações um tanto quanto antipáticas principalmente para quem milita no comércio trabalha com comércio principalmente que são prejudicados diretamente mas infelizmente são as medidas que a gente pode fazer e que pode comunicar de alguma forma não sei o que seria hoje acrescentaria mais quando a gente ouve o Bom Dia Rio por exemplo desculpe aqui eu estar falando de uma emissora especificamente mas é que tem a maior audiência dos programas dos seus programas jornalísticos a gente ouve sempre os comunicadores falarem na questão do isolamento distanciamento são mensagens que a gente passa para eles que a gente orienta através da nossa assessoria de comunicação mas infelizmente o tempo vai passando parece que a população ela se move pela gravidade da doença ela se passa quando a doença aumenta ela atende quando a doença começa a diminuir a gente está agora por exemplo num processo de redução de casos a nossa terceira onde ela está em queda parece que a população relaxa então tivemos um feriadão que as praias estavam cheias coincidiu com o tempo quente em pleno outono a gente com temperaturas acima de 30 graus as praias ficaram lotadas infelizmente não só as praias os bares ficam lotados ninguém vai para um bar ficar usando máscaras as pessoas chegam lá tinham umas máscaras se concentram e começam a desobedecer as regras de distanciamento então por mais que a gente faça um esforço eu não sei quais sinceramente eu me sinto impotente porque eu não sou da área de comunicação que poderia ser feito para melhorar esse convencimento da população que nós estamos ainda no período a divergência inclusive de dizer se nós estamos em primeira segunda terceira onda uma referência para nós que é o epidemiologista o Anderson que foi secretário de nosso ministério para ele na avaliação dele nós estamos no tsunami ele também achava isso e nós não chegamos a uma queda de 80% de casos a gente mergulha de uma onda mas não vai ao fundo não vai à base daquele pico a gente fica ali num valor ainda alto e começa a subir de novo nós já tivemos três ondas o Brasil está falando o tempo todo em terceira onda vai começar a terceira onda nós vamos para a quarta onda no Rio de Janeiro nós temos três ondas já e nessa agora queda já existe uma perspectiva de nós chegarmos a uma quarta onda se configurar mesmo a transmissão comunitária a entrada da variante indiana que tem alto poder de disseminação então a gente está nessa preocupação a comunicação que a gente faz é nesse sentido eu acho que não adianta eu não sei se adiantaria fazer propaganda porque as pessoas parecem que não acreditam mais em propagandas principalmente vindo do governo os governos parecem que eles perderam a credibilidade sem que ter ser críticas em nenhuma instância municipal estadual federal não é meu papel aqui mas parece que os governos perderam a credibilidade e parece que o que o governo fala principalmente em propagandas a população parece que não acredita não se apropria dessa informação então é sempre importante que a academia fale que os repórteres que os jornalistas falem é isso que a gente tem tentado fazer trabalhar com uma comunicação mesmo que espontânea voluntária que não tem custo para o governo do que fazer campanhas caras e ela ainda tem uma repercussão de que o governo está gastando dinheiro com campanhas caras para fazer propaganda política indiretamente infelizmente parece que essa a interpretação que a gente está aqui como profissional de saúde sanitaristas olhando essa comunicação há um bom tempo a gente já tem feito essa avaliação então por isso que a gente está trabalhando com comunicação mas muito mais no sentido de sensibilizar a imprensa a fazer esse papel porque a imprensa ainda tem credibilidade para a população e é isso que a gente tem usado em qualquer outro canal que for oferecido para o Estado principalmente para nós da área técnica ele será bem-vindo e será acreditado o valor a quem o fizer como eu estou fazendo aqui a imprensa está ajudando bastante mas eu não sei não sei mais sinceramente qual qual seria o papel do Estado no sentido de investir mais em doutor Mário Sérgio está aí alô doutor Mário Sérgio está aí ele caiu não enquanto a gente faz contato eu queria então passar para o CREMERG em seguida para o Conselho Estadual de Enfermagem para o Conselho Estadual de Saúde doutor Mário já voltou eu acho doutor Mário voltou a gente vai fazer mais uma rodada de intervenção mas eu queria que o senhor fosse mais objetivo em duas indaguações né e a primeira é a questão trazida aqui pela doutora Thaisa quando ela nos alerta né de que na verdade se tem essa sensação de que o processo de imunização no estado do Rio de Janeiro vai de vento em popa e no tocante as pessoas com comorbidade isso não está não está sendo verificado e a doutora Gunnar também fala sobre isso eu quero saber se tem nos planos da secretaria busca ativa para aquelas pessoas que tomaram apenas uma dose da vacina e para as pessoas que estão em estado de comorbidade mas não tem como se deslocar para a vacinação doutor Flávio doutora Deise e dona Zaira doutor Flávio por favor boa tarde a todos cumprimento os deputados deputados na pessoa da da excelentíssima é deputada Marta Rocha né e cumprimento os outros colegas na os outros colegas e os outros presentes na presença doutora Thaisa Guerreiro de quem gostei muito do comentário né doutora Thaisa de certa maneira ela acompanha o trabalho do remédio nas fiscalizações então ela sabe direitinho né a luta que nós estamos aqui né a questão das vacinas quando você fala em vacina você fala num processo que pode levar quatro meses é por AstraZeneca você tomou a dose três meses depois você toma o reforço e tem que esperar pelo menos 20 dias para garantir a imunização adequada do paciente então se for a Coronavac são um processo que leva dois meses um para tomar a segunda dose e o outro para garantir então a gente está falando de um processo que está se estabelecendo ainda e dentro disso nós temos uma situação que é uma situação única no mundo inteiro que falta vacina na maioria absoluta dos países o Japão vai fazer a Olimpíada em julho não vacinou 20% da população ainda então quer dizer nós temos uma crise mundial e que temperada pelo pânico e pelos excessos da mídia que acaba acontecendo exatamente como falou o representante da Secretaria Estadual de Saúde a população identifica como excesso e a gente perde o mecanismo importante de controle da população a gente perde o mecanismo importante de acesso à população mas eu vejo outra coisa extremamente grave se nós formos analisar as mortes 2020 2021 nós vamos ter que 2021 foi muito mais aguda muito mais aguda porque porque sumiram no estado do Rio de Janeiro 2.500 leitos sumiram 2.500 leitos a doutora Thais sabe disso que ela acompanha nossas fiscalizações sumiram e aqui aqui no Rio de Janeiro falar de Hansen Hansen é um problema crônico aqui como Hansen tuberculose hepatite C são todos vulneráveis absolutamente todos vulneráveis todos no grau de vulnerabilidade muito grande sem SUS não tem como tratar ou dar o mínimo suporte a qualquer doença muito menos uma pandemia muito menos a doença dessa gravidade que nós estamos vivendo então este é o momento que a gente tem que lembrar isso o tempo inteiro o SUS do estado está completamente desmutado nós não temos terapia intensiva nós não temos especialistas em terapia intensiva nós temos uma mortalidade absurda em terapia intensiva porque nós estamos botando qualquer um para trabalhar lá qualquer um como se isso bastasse então nós não temos formação de especialista nós não temos leitos em números em números suficientes menos do que no ano passado 2.500 é a conta por baixo por alto assim mas esse pode ser muito pior nós tivemos perda de colegas que trabalhavam não só perda do ponto de vista deles descontinuarem o trabalho que vem exercendo metade dos colegas que foram contratados emergencialmente não receberam um quinto das mortes de médicos que são atribuídas a covid foram no estado do Rio de Janeiro então nós somos campeões em mortes de médicos por covid tudo isso fala muito alto fala muito alto e muito forte sem haver uma discussão séria do SUS não adianta vacinar que a gente vai a doença bem ou mal ela tem um ciclo dela concordo com um colega da Secretaria de Estado de Saúde que para mim nós estamos com a doença continuada e o ciclo dela de subir e descer que é normal numa doença viral dessa mas não dá para configurar uma onda que a gente nunca teve o desaparecimento da doença ela nunca desapareceu ela persiste aqui matando diariamente as pessoas então ela não desapareceu não tem onda ela está a mesma agora o que desapareceu desapareceu o leito de hospital desapareceu o médico especialista isso desapareceu e a hora que acabar acabar a pandemia porque ela vai acabar entendeu toda a natureza tem um início meio e fim ela vai acabar e nós vamos ser vacinados dolorosamente no ritmo muito inferior ao que é necessário muito inferior ao que é necessário mas nós vamos ser vacinados e nós vamos começar a sentir o peso dessa vacinação para valer a partir do segundo semestre que a gente vai ter o grupo de risco vacinado que é esse que tem que ser feito o grupo de risco são os que mais adoecem são os que adoecem de maneira pior esses tem que ser priorizados mas eu gostaria de enfatizar isso a gente precisa ter um olho atento para o SUS o SUS no nosso estado acabou acabou os hospitais estão em frangalhos não há suporte para alta complexidade e essa doença expõe isso não existe tratamento de doentes com covid sem alta complexidade e ela se foi embora do nosso estado então nós vamos conviver enquanto for com essa doença com números altíssimos de mortalidade porque nós não temos estrutura de suporte para todos os doentes isso é triste isso é vergonhoso isso é pior do que não ter vacina extremamente pior do que não ter vacina então há eu rogo a esta casa na pessoa da deputada Marta Rocha que puxe uma discussão séria sobre o SUS no estado do Rio de Janeiro porque da maneira que as coisas estão é isso vai acabar e nós vamos continuar o genocídio na forma de pacientes com câncer que não foram diagnosticados nesse período dos cardiovasculares os cardiopatas que não tem como se recuperar sem onerar o estado sem aumentar a lista dos membros da previdência social não são recuperados hoje do serviço público para retornar às suas atividades porque a gente não tem como fazer isso no serviço público eu tenho quase 35 anos de serviço público e eu nunca vi a situação da maneira que está aqui no estado do Rio de Janeiro então não é só vacina a gente tem que brigar pela vamos dizer o SUS como o Fênix renascendo renascendo das cinzas e rogo a todos aqui que se preocupem com isso comecem a discutir isso agora que a saúde é prioridade nas conversas porque se deixar para discutir isso quando quando o problema passar não vai ter mais nada para salvar nem mais nada para fazer eu agradeço o convite agradeço a oportunidade de falar mas realmente nós do conselho estamos muito preocupados com a assistência e a diminuição violenta da capacidade de suporte à saúde do nosso estado obrigado a todos obrigado deputado Marta Rocha obrigada doutor Flávio doutora Deise por favor boa tarde para todos deputadas deputada Rejone como colega de categoria enfermeira também todos os demais presentes obrigado pela oportunidade de falar penso que as colegas anteriores falaram muito bem Gunnar Thaisa a Rejone enfim da nossa preocupação ela é enorme porque eu não entendo como terceira quarta onda eu acho que a gente não saiu nem da segunda eu penso que o erro está lá no início quando não se levou a sério como a ciência mostrava a situação gravíssima do Sars-CoV-2 causador da Covid e se abriu mão de várias medidas básicas de barreira que poderia evitar a situação na qual a gente está hoje então o erro está lá atrás agora a gente só está vivendo consequências desse erro a produção de vacina ela é muito complexa eu sou professora titulada da UFRJ então falo também como representante de uma academia de pesquisadores é muito complexa tem várias fases para serem cumpridas a gente mal está conseguindo fazer a fase 3 para conseguir ter de uma forma mais rápida vacina para ser distribuída para a população ainda dependendo de importação dessas vacinas por conta de falta de insumos para uma produção própria nossa e isso é puramente uma consequência de um desgoverno do qual estamos passando sem respeito nenhum a ciência e a população então isso eu considero muito grave mas na situação que nós estamos hoje a doutora Thaisa falou muito bem penso que nós não estamos fechando os grupos que deveriam estar fechados garantindo a vacinação desse grupo então está havendo uma emenda e a gente está com a falsa ideia de que o grupo anterior foi vacinado e não foi e a gente não fecha nem o anterior nem fecha o atual e não consegue entrar no próximo então eu penso que uma primeira organização é fechar os grupos de fato e já temos muitos grupos prioritários aí existentes eu discordo da solicitação de abrir uma como grupo prioritário também por exemplo os farmacêuticos penso que assim como os farmacêuticos os bancários e várias outras colegas podem até ser essenciais em seus trabalhos mas eles têm uma condição de distanciamento que outros profissionais não têm para esses profissionais é possível por exemplo uma divisória de acrílico colocar uma corda como muitas farmácias colocam fazendo distanciamento de um metro de um metro e meio a dois metros dos clientes em relação a esses atendentes o problema está em quem está na fila dos bancos em quem está na fila das farmácias para serem atendidos não quem está atendendo esse grupo entrar com prioridade vai ser mais ainda confuso atender aos grupos realmente prioritários que foram lá atrás designados e que não conseguiram ser vacinados ainda essa população que na sua grande maioria tem comorbidade até porque estão acamados em casa ainda não conseguiu ser atingida também então ao invés de cuidadores dessas pessoas os próprios doentes precisavam ser vacinados primeiro e não conseguem a questão dos educadores a própria deputada Marta Rocha explicou muito bem no início ela foi como é que a gente fala a relatora elaboradora do projeto até por conta de voltarem as aulas as aulas não eram nem para ter voltado essas crianças não tinham que estar na escola vamos passar por uma situação séria de educação estamos passando por uma situação séria de saúde esse é o grande problema os professores podem até ser vacinados mas as crianças não as crianças hoje nós nem sabemos como respondem a essa doença a gente sabe da síndrome inflamatória multissistêmica que em algumas crianças ainda aqui no Brasil já foram a óbito por conta dela a gravidade da situação apesar da idade mas a gente ainda não sabe como elas respondem de fato não chegamos a isso na pesquisa tanto que a vacinação ela é estabelecida por recomendação de pesquisas a partir dos 18 anos e não é à toa não é porque as crianças não adoecem não é porque não temos pesquisas relacionadas com criança então essas crianças podem até ir para a escola por questões sociais mas ao irem para a escola elas passam a ser veículos desse vírus levando esse vírus para casa em contato com pais com avós que não foram vacinados alguns até como grupo de risco também estamos numa situação crítica pela desinformação e descrédito da população em relação a gravidade de saúde pública que estamos passando eu penso que alguns colegas anteriores falaram muito bem esse descrédito vem em função de dar uma ordem retira a ordem em pouco tempo não existe barreira de restrição com dois dias isso não faz efeito nenhum o vírus tem uma incubação que varia aí de 10 a 14 dias não adianta você fazer uma barreira de restrição de dois dias que você não está impedindo circulação nenhuma não adianta impedir o comércio o restaurante ou qualquer outro funcionamento até 10 horas da noite a não ser que a gente avise o vírus que ele só pode circular de madrugada não existe isso então ou é restrição ou não é restrição vamos perder na economia mas não existe economia se a metade da população morrer eu não consigo entender como isso acontece qual é a solução agora a solução agora se não temos vacina para todo mundo é manter o grupo prioritário que já foram estabelecidos para que garanta que esses sejam vacinados agora e que até nova quantidade de doses sejam produzidas ou disponibilizadas que haja barreiras as medidas de restrição de fato por um período de pelo menos 14 dias com fechamento dos comércios quem tem que fazer isso é a academia secretaria não são as autoridades públicas que definem isso por lei como regra tem que fechar só serviço essencial pode funcionar por 14 dias aí se libera mais 14 que é o período de incubação não temos vacina ainda voltamos para 14 dias de restrição eu não consigo entender como essas estratégias não são pensadas por quem está no poder e só são pensadas por quem está na academia só quem está na academia pensa e coloca no papel mas quem tem que implementar é quem está lá na liderança política que não somos nós não somos professores não somos nós conselheiros né então eu penso que isso é muito problemático porque a gente faz toda uma elaboração de pesquisa de ciência e que não consegue ser levada a sério então eu não quero me exceder porque eu sei que tem muita gente para falar mas eu penso que duas coisas têm que ser levadas aqui em consideração baseado no que foi falado primeiro é não abrir mais nenhum grupo comunitário é prioritário desculpa não estamos dando conta dos que já tem e esses que foram citados têm meios de criarem barreiras evitando seu contato direto com o público a outra questão é medidas de restrição básica para toda a população em termos de comércio em termos de ocupação de praia não é apenas com restrição de horário é períodos longos pelo menos 14 dias que é o equivalente à ocupação né a incubação desse vírus e a outra questão é estabelecer formas de atendimento a esse público que não foi atendido ainda nem com a segunda dose com a AstraZeneca isso aconteceu muitos foram vacinados com a primeira dose é gastaram as doses para estender a primeira e não sobrou dose para a segunda né dessas pessoas então se isso não for feito a gente vai entrar aí teoricamente em décima onda sem ter da verdade saído nem da segunda então é eu penso que isso o conselho de enfermagem se coloca à disposição como tivemos à frente aí de vacinação nos próprios conselhos com ajuda inclusive ao conselho de odontologia que abriu espaço também para vacinação nós estamos aí para colaborar para ajudar mas é muito triste a gente ver quando soluções são possíveis e que não são colocadas em práticas então fica aí nossa opinião obrigada doutora Deise doutora Zaira por favor boa tarde deputada Marta Rocha todo legislativo deputada Regiane deputado bom tempo todos e parabéns pelo objetivo dessa audiência que é estabelecer os critérios de prioridade qual seria esse critério de prioridade quem vai morrer primeiro eu não sei o que caracterizaria isso o conselho estadual já se viu contemplado na fala da doutora Thais agora eu queria perguntar ao secretário quem está representando qual é a porcentagem da população que nós já vacinamos no estado nós queremos saber porque fala-se muitos números números mas nós queremos a porcentagem e demoramos muito o estado do Rio demorou muito a priorizar a vacinação de pessoas com comorbidade porque embora o ministério da saúde não tenha autorizado outros estados tiveram essa preocupação e evitaram-se muitos óbitos outra coisa que eu gostaria de destacar e gostaria de perguntar ao representante secretário de saúde é que sabe-se que um a cada seis infectados pelo covid desenvolve uma dificuldade respiratória ou tiveram pneumonia de pneumonia bacteriana outros foram óbitos por causa de septicemia aí eu pergunto por que não aplicaram também junto com a vacina da covid o pneumo 13 e o pneumo 23 que poderiam ter evitado essas esses óbitos é é é preocupante que por exemplo nós temos casos lá no conselho denúncias de pessoas do pós-covid qual é a preocupação da secretaria de saúde no pós-covid a essas pessoas que estão assim quase que debilitadas e sem condições de se recuperar a secretaria diz que estabeleceu um grupo ou um atendimento um centralizou no estado do rio de janeiro e a vacina pneumo pneumo 13 só é dada no carlos chagas em manguinho uma coisa que atinge a população toda idoso criança toda comorbidade com o covid isso piorou e complicou quem é infectologista sabe disso eu gostaria de perguntar também ao secretário ou ao representante secretário sobre a vacina moderna interessante ninguém falou aqui hoje na vacina moderna o ministério da saúde já disse que comprou 13 milhões da vacina moderna e essa vacina deve se agarrar em julho e deve até outubro ter estado com os números completamente distribuído essa vacina nos Estados Unidos e no Canadá é a vacina que é usada para crianças e adolescentes com morbidade como é que no Brasil não se fala nisso no estado não se fala nisso outra coisa que diz da busca ativa o estado não faz busca ativa essa é a verdade não há busca ativa quem faz a primeira dose toma a primeira dose e a segunda dose agora o secretário falou também em centralização da vacinação ora o ministério da saúde aí há uma complexidade que o ministério da saúde fala que os municípios tem toda autoridade para ter as suas definições ou resoluções de vacinação conforme ele achar melhor devido a sua experiência local então eu pergunto que centralização dessa da vacinação é essa e gostaria de dizer ao representante do CREMERS que o SUS não acabou o SUS no estado do Rio embora a Rede Dó esteja repetindo continuamente de olho no hospital da Lagoa e no olho de outros hospitais que o SUS não acabou para isso o controle social junto com todos os movimentos sociais com o Conselho Nacional com o Abrasco Legislativo estão aí para evitar isso então eu queria que o secretário repensasse nessa questão da fazenda do pneu 13 e 23 para evitar mais óbitos pós-covid e na vacinação das crianças adolescentes com a vacina moderna não se fala em vacina moderna não sei porquê fui questionar a pessoa responsável pelo enfrentamento ao covid no estado e ela disse ah não ouvi falar como se não ouviu falar se está se eu não sou especialista não sou de academia sou representante do controle social dos usuários e sabemos que a vacina já foi comprada onde está essa vacina eu agradeço deputada Marta Rocha falo em nome do meu colega que se afastou porque ele tem a maior comorbidade ele faz hemodiálise e cansamos o conselho estadual cansou de entrar com documentos para a secretaria para que ele tivesse prioridade e também o represento o presidente da associação dele que morreu de covid uma morte que pode um óbito que poderia ser evitado se o estado do Rio tivesse tido a capacidade de priorizar realmente essa comorbidade eu represento a doença alto e forte mas tem muitas doenças são prioridades então eu peço humanamente ao secretário que repense nessas prioridades não é quem vai morrer primeiro é quem precisa da vacinação obrigado deputada eu quero agradecer eu vou passar um minuto para o deputado Valdeque Carneiro que está precisando sair para uma agenda o doutor Mário Sérgio vai responder em seguida eu vou passar para as considerações finais rápidas também para o deputado Rubem Bontempo e deputado enfermeira Regiane deputado Valdeque obrigado deputada Marta Rocha eu quero em um minuto mesmo que eu tenho uma agenda agora com o presidente da casa primeiro ressaltar as intervenções que foram feitas aqui sobretudo da defensora Thaisa Guerreiro ao mesmo tempo da minha colega professora Deise da UFRJ mas eu queria sobretudo deputada Marta Rocha dizer que é muito importante ressaltar que nesse contexto gravíssimo que enfrentamos ai de nós ai de nós se não fosse o SUS ai de nós se não fosse o SUS e com todos os limites e problemas que ele tem principalmente em função do subfinanciamento a que ele está submetido bem antes da pandemia na verdade que a gente tem que discutir em relação ao SUS e acho que é oportuno mesmo aliás deputado da Marta Rocha na comissão de saúde nós tínhamos debatido muito essa pauta é muito importante a estratégia que fazer uma audiência pública específica sobre a situação do SUS no Rio de Janeiro mas para lembrar como que ele vem sendo atacado no Brasil mesmo antes da pandemia deputado Rubens Montelo é bom lembrar por exemplo a luta que nós travamos para conseguir ativar leitos federais aqui no Rio de Janeiro que ficaram inacreditavelmente ociosos em plena pandemia e a gente não conseguiu resolver então eu queria fazer esse destaque e sobretudo deputado da Marta Rocha eu compreendo bem o secretário precisou sair o Mário Sérgio está aí representando a secretaria compreendo aquela ponderação que ele fez sobre as iniciativas dos parlamentares em relação a grupos prioritários vossa excelência tem razão isso parte de uma preocupação legítima dos parlamentares sobretudo diante da grande confusão e da grande descoordenação que foi o plano nacional de imunização por parte do Ministério da Saúde mas me chama a atenção sinceramente deputado Rubens Montelpo que seja necessário pedir o aval do Ministério da Saúde para incluir por exemplo os trabalhadores de farmácias agora no chat foi solicitado até que vossa excelência mandasse um ofício não o secretário reagiu até de maneira positiva a sua proposta não estou questionando mas assim o secretário de Estado de Saúde não tem autonomia para definir a inclusão deste grupo prioritário reconhecendo que de fato eles têm contato direto com pacientes ou com pessoas infectadas no dia a dia das farmácias enfim deputada Marta Rocha não quero tomar muito tempo tem agora uma agenda a senhora já me deu essa oportunidade mas eu queria ressaltar a importância de fazermos um balanço crítico da situação do SUS aqui no janeiro mas nunca é demais lembrar sem ele nossa situação seria deputada enfermeira Rejane muito mas muito pior portanto viva o SUS e temos que recompô-lo que nunca não há no planeta um sistema de saúde do porte da magnitude que o sistema único de saúde é filho da construção de 88 e filho da luta de sanitaristas filho da luta de profissionais e trabalhadores da saúde de entidade do campo da saúde no Rio de Janeiro e no Brasil obrigado deputada Marta doutor Mário eu ia pedir ao senhor uma certa objetividade nos esclarecimentos mas eu quero voltar a insistir aqui na pergunta tá é o nosso gabinete ele é em razão da nossa atuação na área da saúde acaba recebendo e nós temos um canal aqui na comissão de saúde de interlocução com a sociedade civil e nós temos tido muitas reclamações e sobretudo tem chegado muitas indagações a respeito dos professores eu vou aqui aceitar as ponderações da doutora Taísa né como essa questão dos grupos prioritários mas o fato é que a Secretaria de Saúde a nosso ver ela tem que ter também uma gestão de coordenação então nós assistimos por exemplo um determinado município que se vacinava o professor que era da escola pública e não se vacinava o professor que era da escola privada então eu queria assim nessa ótica do que já foi colocado aqui para as suas considerações finais né é não só isso que muito bem colocou a dona a doutora Goulnar que eu quero insistir com a busca ativa né e quero insistir também com esse papel é da Secretaria de Saúde como um órgão de coordenação e fiscalização e pedir que a Comissão de Saúde receba né essas novas pactuações para que a gente possa conduzir aqui e informar aos nossos parlamentares e acho que nunca é demais registrar esse tem sido um papel da Comissão a importância do Sistema Único de Saúde e como bem colocou várias pessoas aqui se esse sistema tivesse fortalecido em plena atividade talvez né esse projeto esse programa melhor dizendo nacional de imunização tivesse estruturado de outra forma é doutor Mário Sérgio por favor doutor deputado eu vou tentar ser rápido né imunização está indo bem a primeira pergunta a gente acredita isso inclusive vai de um ponto a pergunta da Saida do Conselho né nós estamos com cerca de 20 25% do público da população do estado vacinada com a primeira dose mas isso em função de que todos vocês aí colocaram é a vacina os municípios estão capacitados estão em condição de vacinar o problema é que as vacinas estão chegando a conta gotas então até chegar na população infelizmente essa é a essa informação que a gente tem então se está indo está indo de acordo com a chegada das vacinas como o secretário informou no início as vacinas chegam e são entregues imediatamente aos municípios inclusive por via aérea né para acelerar o processo dos municípios na medida do possível aplicam a situação o mais rápido possível com relação às comorbidades a gente entende pelo menos quando a gente fez a discussão com o COSEMES para fazer o calendário e fechamos que nós deveríamos priorizar primeiro terminar a comorbidade deficiência permanente e gestantes hipo-héteras com comorbidade eram esses três grupos que eles permaneceram como prioridade da prioridade antes de avançar em qualquer outro mas que naquela ocasião ficou acordado porque alguns municípios já estavam avançados na comorbidade e deficiência permanente e outros não então se previu dentro do calendário que pelo menos 20% das doses fosse extensiva a começar por exemplo professores avançar nos trabalhadores das forças de segurança mas garantindo que fossem vacinados 100% das comorbidades 100% da população de rua isso foi garantido no calendário abriu-se o grupo de especiais que seriam mas esses que eu comentei trabalhadores da educação do ensino básico e superior as forças de segurança esses grupos entrariam e também a população privada de liberdade imediatamente após esse calendário o ministério mandou as doses para vacinar a população privada de liberdade e concluir a proteção também dos trabalhadores que trabalham no sistema prisional então as coisas foram coincidindo e o ministério também encaminhou doses para vacinar a população de professores também é pleito nacional isso não é uma coisa que saiu como vocês sabem muito bem repressão às vezes do movimento por entendimento do momento então o ministério começou a liberar doses e essas doses estão sendo repassadas para os municípios com relação a busca ativa das pessoas ou sejam idólogos que ainda não se vacinaram ou com morbidade a gente sempre lembra que a vacina ela é responsabilidade do município o estado não tem gerência como a Zaira falou que o estado não faz busca ativa eu entendi o estado como um ente não como secretarista estadual de saúde porque a responsabilidade isso é no Brasil a falha às vezes de querer antecipar de acelerar o processo de vacina e aplicar as vacinas acaba deixando por exemplo uma lacuna com relação a busca ativa de pessoas que ficaram perdidas ficaram para trás principalmente com a segunda dose então isso aconteceu a questão da segunda dose da colonovade que foi implementada foi por falta mesmo acho que foi a Deide que falou acelerar o processo usado dose 2 como dose 1 e aí depois faltou quando interrompeu a fabricação em São Paulo mas isso foi atendido logo depois que a gente fez o pleito impactou o déficit o ministério encaminhou o PNI encaminhou as doses para que os municípios concluíssem a dose 2 isso a gente acredita que esteja já sanado a gente tem alertado nos ofícios que as vacinas que nós encaminhamos para V2 da AstraZeneca também não sejam utilizadas de forma errada a gente tem forçado isso porque agora em junho principalmente começa a vir um grupo maior de pessoas que receberam a vacina lá em março a AstraZeneca que precisam tomar a segunda dose agora então eles já receberam o D2 de AstraZeneca para garantir a D2 nessa etapa outra pergunta que foi colocada aqui porque não usar foi a Zara que colocou Zara quem define o que usar que vacina utilizar que critério que medidas por exemplo usar o PNI no 323 isso depende do ministério é o ministério que faz essa essa indicação o estado não tem como tomar essa decisão da mesma forma como você falou da Moderna a gente espera que eles tenham realmente comprado 13 milhões de doses só que as doses não chegaram no estado o que a gente tem recebido de dose hoje por exemplo nós estamos recebendo uma remessa de Pfizer era uma expectativa de recebermos uma quantidade grande em julho já está sendo antecipada está chegando no Rio de Janeiro mais cerca de 200 mil doses que vão ser entregues na quarta ou na quinta-feira no máximo mas é uma vacina também de logística ainda complicada que se pensa ah, resolveu o problema da conservação que agora pode ficar 30 dias de 2 a 8 positivos mas ela tem um problema ainda na logística de transporte que ela não pode sair do recipiente que ela vem embalada em 1.170 doses você não pode pegar 1.170 doses e fracionar e botar dentro de um saco plástico 2, 3 plásticos para mandar para o município pequeno a gente não vai conseguir atender todos os municípios principalmente os pequenos com Pfizer isso já está fechado a gente já conversou isso no momento que a gente tira desse depositório que vem do fabricante e que é a garantia que ela vai poder ser conservada durante 30 dias é manter esse depositório até ela chegar numa geladeira do município para manter de 2 a 8 então a gente só vai ter que selecionar alguns municípios para receber 1.170 doses aí municípios com mais de 70, 80 mil pessoas mas outra coisa a gente compensa esses municípios que não recebem a Pfizer eles recebem uma quantidade maior de outra vacina da AstraZeneca nesse momento para compensar para não dizer quem recebe Pfizer vai receber Pfizer e AstraZeneca ele vai receber Pfizer vai completar a cota dele com a AstraZeneca e o município que não vai receber Pfizer ele vai receber toda a cota dele com a AstraZeneca para ninguém ficar prejudicado com relação a vacina moderna já falei centralização da vacina acho que você entendeu errado não foi a fala do secretário é exatamente o contrário é a descentralização a vacina ela tem que chegar o mais distante possível para facilitar inclusive a busca ativa essa busca ativa ela tem que ser feita pelo município a gente cita isso em todos os ofícios a gente repete e reitera que é importante que o município pense na estratégia de comunicação pense numa estratégia de disponibilidade para facilitar o acesso a população a vacina estender estender o horário de funcionamento funcionar no final de semana porque isso facilita por exemplo as pessoas trabalham que tem comorbidade e que não pode receber a vacina no horário de funcionamento da unidade então isso é uma atividade uma estratégia local o estado não tem gerencia não tem gestão sobre isso mas a gente insiste e coloca isso nos ofícios cada pauta que a gente envia para o município cada ofício dizendo para qual público é a vacina nós temos um parágrafo que especifica que ele tem que além de cuidar da qualidade da vacina de como essa vacina é armazenada ele tem que também além de vacinar fazer o registro no CPMI hoje por exemplo eu estou falando aqui de 20% mas é uma estimativa do que a gente está vendo superficialmente do que está no tabinete a gente já consegue enxergar agora no tabinete as doses foram aplicadas de D1 e D2 então eu estou falando basicamente nisso mas a gente sabe que tem municípios que ainda tem 50% ou menos das doses lançadas no sistema então é impossível a gente saber se a vacina está na geladeira ou se a vacina está no braço da população hoje com precisão os municípios por exemplo que conseguem notificar registrar o número de doses com a certa desenvoltura eles aí estão na faixa de 75% de doses aplicadas e registradas no CPMI mas eles não estão guardando doses ninguém está fazendo isso eu não acredito que o município esteja com doses guardando na geladeira as vacinas chegaram hoje no município vamos entregar hoje vacina nos 92 municípios provavelmente até sexta-feira essas vacinas não estão mais se não chegar a vacina durante a semana sexta-feira vocês começam a ouvir já o município reclamar que não vai ter vacina para sábado não vai ter vacina para segunda então às vezes a gente tem que fazer duas entregas na semana mas é óbvio dependendo da quantidade de vacinas que o ministério envia para nós eu não sei eu não sei se eu respondi o deputado foi rápido mas eu não sei se eu consegui responder acho que foi o deputado que falou da SESC tem autonomia a SESC tem autonomia sim pode transmitir para ele o secretário poderia muito bem mas o secretário ele vai estar desanimando exatamente o discurso que o Estado está fazendo e que ele fez inicialmente nós pactuamos com o COSEMES com os secretários municipais nós estamos tentando seguir o alinhamento do plano nacional considerando ainda que existem técnicos no programa nacional que independente de gestão política eles estão sendo fazendo discussões para definição de grupos com o CONAS que representa o Estado e o secretário do Estado e com o CONASEMES que representa o secretário municipal de saúde e orientado e assessorado por um comitê científico da academia para definir grupos então qualquer qualquer inferência do Estado inclui o grupo eu queria deixar outra coisa clara do que foi falado aqui desde o início o Estado todas as vezes que esses projetos de lei passaram por aqui nós aqui e era a minha área até que dava parecer a gente manifestava contra perdoem os deputados a gente se posicionava contra e depois a gente tinha surpresa de que a lei era sancionada porque a gente entendia que teria que ter um encaminhamento uma condição única do PMI por essa questão que eu falei orientada por um comitê científico que definia as pautas e os grupos prioritários considerando eu acho que isso foi em dúvida o critério acho que foi a Zair que falou o critério é risco de gravidade e óbito e vulnerabilidade social por isso população turambola população que vive em instituições de longa permanência deficiência ou idoso população de rua estão sendo colocadas nesse momento como populações vulneráveis de vulnerabilidade social para serem atendidas imediatamente como foram os indígenas etc então esse critério ele é estabelecido nacionalmente por isso aqui a gente não entende que um pedido do deputado a gente pode simplesmente transmitir isso para o ministério porque o pleito quando a gente entende que um pedido de um deputado é uma representação social ele representa uma população do estado então a gente não vai se omitir da responsabilidade de pegar esse pedido e encaminhar para o ministério mas quem vai avaliar isso é o PNI a base nesse conceito de prioridade que ele já vem trabalhando todas as pautas repetem isso que é a questão do risco risco de adoecimento e óbito e também por essa questão da vulnerabilidade social eu acho que eu consegui aqui responder pelo menos resumidamente não sei se atendeu a expectativa eu quero ser incisiva mais uma vez né sobre esse nosso olhar que a secretaria de estado de saúde ela tem uma função de supervisão é por mais que tenha sido estabelecido um critério pelo programa nacional de imunização é esse essas decisões são pactuadas pela secretaria então eu volto a insistir que tudo aquilo que foi pactuado pela secretaria a secretaria tem que exercer essa função de coordenação de fiscalização né a gente sabe é só ler os jornais e olhar na TV como os municípios se comportam de formas diferentes então a nosso ver não cabe apenas a população o julgamento mais adiante no momento do voto ao ministério público a defensoria o poder legislativo eu acho que a secretaria se faz essa pactuação tem que ser infática tem que ser precisa e exigir dos municípios que eles cumpram essa pactuação e é o que a gente na verdade não está assistindo nisso então eu até consigo entender esse desejo da secretaria de pactuar tudo isso a gente consegue entender né mas eu concordo com o que foi falado aqui que acho que foi a doutora Deise que colocou que existem comandos contraditórios né uma hora pode isso dois dias depois já não precisa mais né os comandos que pode ir à praia mas não pode andar no calçadão a gente entende aí que nessa questão da restrição do isolamento a gente consegue entender que tem comandos contraditórios mas eu volto a insistir no papel de coordenação de fiscalização da secretaria e pedir e pedir também né para que a secretaria municie a comissão de saúde com essas decisões que são pautadas na nessas reuniões tripartides para a gente poder atualizar aqui as nossas questões lembrando que nós temos deputado Rumi Bom Tempo deputada Rejane 21 projetos em andamento para tratar de grupos prioritários para considerações brevíssimas que nós temos apenas 4 minutos para encerrar um minuto para o deputado Rubem Bom Tempo em seguida deputada Rejane por favor em primeiro lugar Marta mais uma vez parabéns pela condução dessa nossa audiência pública gostaria de parabenizar também a todos e a todas que fizeram suas intervenções foram muito claras e que colaboraram muito para o debate não tem dúvida nenhuma disso acho que todo mundo sai aqui um pouco mais enriquecido em relação às dúvidas em relação à conjuntura que nós estamos vivendo mas enfim acho que tem algumas questões que precisam ser melhor colocadas eu sempre falo que o que vai salvar a economia é a saúde não tem outra maneira de você conseguir resolver o problema da economia desse país a não ser que você queira realmente promover um gerocídio coletivo aí já é um absurdo que a gente tem que combater é isso que a gente precisa combater então a gente precisa cada vez mais investir na saúde na saúde pública na saúde preventiva e não na doença como já foi muito bem colocado pelo representante do CREMERG nós temos uma capacidade instalada que é limitada nós temos reconsumados que são limitados nós temos profissionais que são limitados e a gente precisa acreditar que quando a gente trata de uma doença infecciosa a gente tem duas grandes armas uma é a vacina e a outra é a informação a informação correta e não a desinformação não a distorção dos fatos como isso que está sendo colocado no país há mais ou menos um ano vendo a política atropelando a coordenação científica atropelando a Secretaria de educação o Ministério da Saúde sendo a Secretaria de Saúde o Ministério da Saúde sendo atropelado indo a reboque de uma visão histriônica e extremamente contra a ciência que a gente está comprovando isso agora e a gente precisa acreditar que a gente precisa dar a informação correta a gente precisa distribuir máscara é muito menor você distribuir máscara do que você fazer teste rápido que não leva a lugar nenhum só leva para um palanque político para mostrar para os prefeitos que estão querendo aparecer e dizendo que estão fazendo teste rápido e vai por aí afora enquanto que não fazem o PCR não fazem o SUAB que deveria ter sido feito lá atrás gastando dinheiro público de forma equivocada e máscara custa barato acho que esse que é o grande problema e não faz as campanhas corretas isso é que deixa a gente realmente revoltado em relação a tudo isso e a gente vê bilhões de reais sendo mal utilizados e o SUS quebrado e ver os hospitais de campanha que foram feitos todos eles de forma equivocada onde que a gente tem uma capacidade de estar lá no nosso estado que é incompatível com o pensamento de criar um hospital de campanha num estado onde que a gente tem os hospitais federais que andam aos pedaços e subutilizados isso é um absurdo que a gente precisa realmente é colocar à tona queria aqui aproveitar também a pessoa da doutora Thais para fazer uma denúncia porque tem muito muito digamos serviço de terapia intensiva que está sendo credenciado pelo estado e que acaba colocando os pacientes para tomarem simplesmente oxigênio e ocuparem uma vaga no CTI sem critério para realmente ocupar uma vaga de CTI podendo ser tratado numa enfermaria mas aí sim fica o empresário da saúde ganhando 3.200 reais por uma diária de um paciente que poderia estar sendo atendido numa enfermaria e que está sendo atendido no CTI sem critério isso sim que a gente precisa investigar e para isso a gente precisa fortalecer sim o controle social fortalecer realmente os conselhos principais de saúde empoderar quem realmente tem que ter poder enfim eu defendo ainda um modelo de cidade para a economia funcionar isso tem que ter sido feito por um critério da coordenadoria e na minha opinião esqueceram realmente os profissionais das farmácias porque amanhã com todas as restrições necessárias para que a gente possa ter pouca expansão do vírus pouca circulação do vírus as farmácias terão que estar abertas então eu vou continuar defendendo os profissionais sim que trabalham nas farmácias também os profissionais que trabalham nos supermercados os coletores de lixo todos aqueles que realmente fazem serviços essenciais para que a cidade possa funcionar numa pandemia então Marta mais uma vez obrigado obrigado a todos e a todas estou sempre à disposição para esse debate deputada enfermeira Regiane Presidenta eu primeiro nas minhas considerações eu queria agradecer a cada participante desse debate que contribuíram com várias reflexões inclusive a nossa querida Deise doutora Deise quero lembrar que essas essas considerações foram fundamentais agora eu fiquei muito preocupada muito estarrecida aqui com as questões que foram trazidas pela secretaria é óbvio que a gente se depara com o quarto secretário de saúde num processo que segue muito no meu entendimento uma comparação com o Ministério da Saúde e a gente vê que em várias falas a nossa preocupação ela aumenta primeiro que a gente tem que continuar rebatendo nesse processo de ter prioridade eu recebo em que pese a questão dos agentes da área do comércio eu acho muito importante também priorizar a vacinação mas eu recebo no meu gabinete várias denúncias de pacientes que entraram no sistema com outras doenças se contaminaram e vieram a falecer então eu continuo rebatendo também na questão prioritária de quem está dentro desses espaços que entra para fazer uma cirurgia qualquer e acaba falecendo porque pega covid é contaminada dentro dos hospitais então essas são prioridades das prioridades porque a gente recebe eu acho importante a gente levantar estatística sobre isso que é para a gente fundamentar a nossa questão e a segunda que eu falo porque estou estarrecida é que me chamou bastante atenção a chamada da doutora Zaira da senhora Zaira em relação a busca ativo e rastreamento de contato que já foi inclusive refalado aqui pela deputada Marta a gente quem quiser pode colocar no google para reconhecer lá o quanto que o ministério da saúde perdeu financeiramente porque deixou os testes perderem a validade cada teste de 42 reais esses testes perderam validade foram mais de 2 milhões de testes mais 4 milhões mais de 4 milhões venceram agora em maio né e isso tudo foi abordado na CPI da covid e quando a gente escuta aqui o secretário o representante do secretário dizer que essas são atividades do município dos municípios e que eles cobram por por e-mail cara é realmente de dar dó né de deixar a gente pasmo com esse tipo de resposta porque todo mundo sabe que o SUS ele tem hierarquias né e por isso a necessidade da secretaria comandar esse processo não é realizar mas comandar e a gente viu aqui que o comando da secretaria é realmente nos nos causa assim a gente fica muito preocupado e pra terminar deputada Marta a questão do SUS que é fundamental a gente bate nessa questão o tempo todo a gente fala o tempo todo a gente pede ajuda né pra toda a sociedade organizada tá aí o fechamento do hospital da Lagoa entregue né para a rede dó do hospital do andar aí que estivemos lá numa manifestação da população né fora o hospital Cardoso Fontes fora hospital todos os hospitais federais então é pra gente realmente se juntar né e fazer alguma coisa de concreto porque é o nosso dinheiro é recurso financeiro que tá sendo entregue a iniciativa privada nós não podemos permitir que o SUS no Rio de Janeiro acabe desse jeito os hospitais universitários né entregues a EBSER enfim é difícil a gente escutar dentro de uma audiência pública dessa né os encaminhamentos ou as informações que a gente escuta das secretarias e de quem detém assim o comando né no estado do Rio de Janeiro para esse debate com os municípios a respeito do Covid da Covid-19 são as minhas considerações e agradecer a participação de todos os presentes e principalmente a proatividade na nossa presidenta na comissão de saúde da Leste eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos dizer que é sempre muitíssimo bom ouvir a doutora Thaisa doutora Gunnar doutora Deise doutora Isabel que também está na defensoria e que hoje não teve oportunidade de se manifestar né dizer que o olhar atento do deputado Rubem Bontempo e da deputada Rejane nos conduz sempre ao olhar né não se perder entre as árvores né o olhar a magnitude desse problema agradecer ao doutor Mário Sérgio que é uma pessoa que agora está à frente da vigilância sanitária cobrar doutor Mário Sérgio a questão da tuberculose né nós temos ainda que solucionar aquele projeto aqui da presidência que se pagou um investimento e eu queria poder dizer doutora Gunnar que essa fosse a nossa última audiência para tratar dos problemas da Covid-19 ou doutora Deise da imunização mas a gente sabe que lamentavelmente isso não vai acontecer sobretudo que há uma deliberação né de desestruturar o sistema único de saúde desvalorizar a ciência de não dar atenção às questões prioritárias então de valorizar a economia como se pudesse haver economia sem vida e esse não é o papel desta comissão essa comissão é uma comissão que valoriza a ciência que a todo tempo quer ser instrumento de fortalecimento do sistema único de saúde então que a gente renove hoje olhando para as dificuldades que ainda virão o nosso compromisso de fortalecer o sistema único de saúde o nosso compromisso doutor Mário de ser aqui também uma frente de resistência dessa secretaria é muito grave estarmos no quinto secretário isso não pode ser desconsiderado por nós isso é extremamente grave não estou fazendo nenhum juízo de valor da capacidade daqueles que passaram por aqui mas isso isso sinaliza que a saúde não está sendo vista como projeto de Estado e sim uma solução de problemas numa estratégia de governo então eu quero agradecer estou vendo o doutor Flávio que ainda está aqui conosco agradecer a presença de todos e dizer que por certo vamos estar juntos e juntas mais uma vez para fortalecer a saúde pública que é esse o nosso papel e é o compromisso dessa comissão muito obrigada a todas a todos que nos acompanharam pela TV Alerj declaro encerrada a presente reunião um abraço a todas e todos obrigado da TV Alerj